Fala meu jovem, tô rindo aqui que tem três figuras na minha frente aqui hoje, vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, né, é o melhor podcast, é o melhor host, produção um pouco enrolada, assim, nós estamos levemente atrasados aqui, foda, até pedimos uma pizza, quem tiver pizzaria e quiser patrocinar, tamo junto, iFood, patrocina eu, tá, refrigerante qualquer um, né, Jesus, Brana Jesus, patuar, baína, fizeram pra pagar todo mundo agora, vou fazer na Coca também, Coca-Cola agora na Antártica, Pepsi, qualquer um de vocês aí, tamo junto, se tiver um que você faz na sua casa também, nós aceitamos, tamo junto. Meu amigo, se inscreva primeiro, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, botãozinho vermelho aqui, ó, inscreva-se, tá, se inscreve aqui, clica no sininho também pra receber as nossas notificações, segue esse humilde host que fala um pouco de bobeira aqui, mas eu já falei pra vocês, o pior aqui sou eu, mas eu trago muita gente boa. E hoje, nós temos, arroba, esqueci o arroba, né, produção, arroba os traders podcast no Instagram e arroba Vasco Mamed, beleza? E hoje eu estou aqui, tem os caras aqui hoje, tá, é dois, dois cariocas e um panu mineiro. Se te falar que tem um puritibano, você não acredita. Não, não, calma aí. É quase todo mundo, é quase todo mundo. E aí, André, fica calado que eu não apresento vocês ainda não. Antes de estar vendo que os malucos é afoito, você já imagina que os malucos são traders mesmo, né, essas molecas afoito. Ansiosos. É, ô, filha da puta. Ansiosos, vou ter que cortar, hein. Vou levantar a mão pra você lembrar de cortar. Vai, bora. Bora, não vai cortar, caralho. Vai me podar, vai, tô da verdadeamento, pô. Mas vamos lá. Agora, falando sério, três indivíduos aí que a gente admira muito o trabalho, acredito que talvez se você não conhecer, você vai ter o privilégio de conhecer hoje, a galera que vem fazendo um trabalho sensacional em sala ao vivo, tá, acho que 2.000, 1.500 pessoas ali constantemente, todos os dias, e os moleques não tem nem 18 anos de idade ainda, tá, e aceitaram meu convite, tá, tá aqui oi, são 9h47, trouxemos hoje os ninjas traders do BTG Pactual, a galera do BTG Trader, primeiro, ai, tô louco pra fazer essa piada já, o Lucas, Luquinha Costa, Luqueta, Lucas, claro, e tem o Otto. Eu tô brincando, na verdade é o Otto, gente, tá, é o Otto, eu queria fazer o Otto, eu passei o dia inteiro pensando essa piada e iria sozinho, beleza? Deu bom, deu bom. Pessoal, agora falando a verdade, obrigado por ter aceitado aí o meu convite, tá, e vamos descer o cacete nesse podcast, que eu sei que vocês têm muita informação, vocês têm muito conhecimento, e quem não conhece vocês também, precisa conhecer aí minimamente, né, o trabalho que vocês fazem, conhecimento que vocês têm, e eu já conheço mais o Costinha, sei que o moleque é bom, e se ele tá lá até hoje, é porque vocês estão bem, é o rei do Twitter, é verdade, é o cara da thread, é, é, a thread dos livros da nave, segue aqui, segue aqui minha thread, é isso, é, a fala que é enjoado, segue o fio, segue o fio, segue o fio e posta o rolinho, é ele mesmo, é o próprio, é ele. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, acho que eu não, não podia negar um convite do Vasco, né, eu como grande torcedor do Vasco, não poderia negar um convite do Vasco. Você já tirou onda, né, quem que você vai conversar com o Vasco hoje? Não, eu falei hoje, falei, pessoal, fica tranquilo que hoje eu vou realizar o meu sonho, qual o seu sonho? Eu fui convidado pelo Vasco, né, então, o malu pirou, hein, pegou, finalmente no carro, é, vai lá, sempre acreditei, falei, é, 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 é o Vasco, qualquer jeito, não deixa de ser, né, não deixa de ser, como, como a gente até comentou aqui em off, é o Vasco da grana, né, o Vasco da grana, é, receba, recebo, eu recebo. Bom, primeiro, bom, prazer, obrigado, acho que esses dois aqui, esse aqui, cara, esse aqui é um menino de ouro, tiramos, tiramos ele do, tiramos ele, ele não deixa de terminar, né, viu, ele é ansioso, meu moleque eu tirei ele do Twitter, mas ele acha que aquilo é um remédio, né, que ele mora, tá bom, conchinha, conchinha, toma, ele é um menino de ouro, ele é um moleque muito bom, se derreter, se derreter, vale dinheiro, vale dinheiro, vou vender, dinheiro é pra vender, muito bom, é, pô, mas, é, cara, mais uma vez, assim, agradecer do fundo do coração mesmo, porque pra gente, é, acho que a gente vem fazendo esse trabalho já desde, eu comecei lá em 2019 no banco, Otinho chegou um ano depois, e no ano seguinte chegou o Costinha, e, e tinha tudo pra dar errado, né, assim, se eu olhar pra, pra trás, era eu sozinho, depois eu trouxe esse indivíduo aqui do meu lado, que não é uma, não é um bom garoto, não é um bom garoto, o quê? Uma influência ruim? Não, péssima influência, principalmente pro Costinha, que acabou de chegar, Costinha pro cara ali, né, do interior e tal, mas... Criado com vó, leite com peira, leite com peira, aí juntou os dois, mas, mas, cara, para e pensa, assim, né, pô, tirei um cara do Twitter, de uma thread, de um livro, e um cara que foi meu estagiário desde o início, ou seja, o cara não, o cara foi meu estagiário na Icap, depois a gente foi pra Ativa, e agora a gente tá no BTG junto, e agora eu espero que nunca mais saia dali, então eu tô bem aqui, né, e agora trouxemos o Costinha, mas assim, cara, pensa, três meninos tocando uma sala, um projeto, na verdade, que não é só uma sala, dentro do maior banco de investimento da América Latina, uma pressão que, pra gente, assim, sinceramente, é muito boa, mas ao mesmo tempo também é aquele, a gente brinca que é um maçarico diário, né, todo dia tem um maçarico, ele tá, vai queimando uma parte aqui, queimando uma parte ali, mas a gente tá sobrevivendo ao longo do tempo, e, pô, ser convidado, ver nosso trabalho também sendo reconhecido, é, pô, acho que assim, de fundo do coração, muito obrigado. Que bacana, cara, imagina, o prazer é que é nosso, na verdade, inclusive de quem tá podendo acompanhar a gente aqui, e, pô, né, é o que você falou, falou, ah, pô, a gente é jovem, né, né, três moleques e tal, mas vou te falar assim, são moleques grandes, né, e agora, não, mas agora eu tô zoando, não, os dois guarda-costas. Cara, isso aqui tá parecendo o episódio anterior, tudo que falava, o nego levava na zoeira, antes de começar uma zoeira eterna, pra não acabar nunca, então assim, realmente o trabalho que esse pessoal tá fazendo, gente, o pessoal tem feito, assim, realmente é diferenciado, tá, principalmente considerando que o conteúdo de vocês também, assim como outras casas tem, né, o conteúdo de vocês é gratuito, ali no YouTube, e o engajamento de vocês é grande, é forte, é alto, né, tava até brincando com eles, inclusive, antes começou o episódio, falei, pô, tu tem, e aí, tu tem, tu já investiu muito em rede social, não sei o que, não, nada, 22 mil seguidores, aí pega o outro, e aí, 19, o outro, o outro tá chegando, 14, pô, né, então assim, realmente vocês vêm fazendo um trabalho muito bacana, né, e aí até pra gente iniciar esse bate-papo aqui, né, de onde veio a ideia, especificamente, quem é que peitou a ideia primeiro e falou assim, puta, eu acho que o mercado precisa e cabe uma sala ao vivo, e eu acho que eu tenho capacidade de começar isso. Eu posso falar palavrão aqui? Pode, né? Pode. Ah, então tá liberado, depois já passou da jornada, né? O roxo é o que mais xinga. Não foda-se, eu vou começar. Cara, assim, é um passo atrás, eu acho até, a gente faz isso já há muito tempo, né, eu, principalmente eu e o Otto, eu comecei lá na Ativa, então 2012, 2013, ali. Você tinha sala ao vivo lá? Eu tinha, eu fazia um, era um webinar, né, não era nem, era assim, era um negócio pra cliente, era um negócio fechado, e aí, era até assim, de vez em quando era bem triste, né, porque se eu olhava assim, tipo, tinham quatro pessoas e eu fazendo, né, então eu olhava e falava, pô, que maneiro, meu cachorro, minha mãe, meu pai e um louco que tá me assistindo aqui. E seu outro notebook. É, meu outro notebook, então assim, mas sempre fizemos, né, a gente sempre fez isso aí, e aí lá na época da, da, da Ativa lá atrás, começou esse negócio de, de diminuir corretagem de mini índice, começava a diminuir corretagem de mini dólar, e aí, começou aquele burburinho, pô, como é que vai ganhar dinheiro se não tem corretagem, não sei o quê, e aí a gente começou a ver alguns movimentos de outras casas. Aí eu falei, pô, calma aí, ninguém é bobo nesse mercado, ninguém tá fazendo aqui, ninguém tá fazendo nada de graça aqui, alguma coisa tem nessa brincadeira. Estudei, a gente estruturou lá um plano na época da Ativa, que virou a Trader na época, que era um, como se fosse um plano de benefícios e tal, e, inclusive, um dos planos de benefícios era ter acesso à nossa sala. Aí, certo dia, alguém virou e falou assim, cara, por que você não faz no YouTube? Eu falei, beleza, YouTube. Só que tinha um problema e um porém, ninguém gostava de aparecer na câmera, ninguém, ninguém. Então, vamos fazer, mas a gente não vai botar a cara. Ah, tá bom, assim, né, na época, a gente só tinha gente mesmo, então não tinha o que fazer, tinha que botar a gente pra fazer, botar a gente pra fazer. E o negócio começou a engrenar, 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 e mesmo sem câmera. Quando eu saí, aí, né, a gente montou o time, eu tava tocando o Research da Ativa, o Otto já fazia parte do time. Tá. Cara, a gente saiu, eu saí, quando eu saí da, quando eu vim pra morar em São Paulo, por motivos pessoais, e eu deixei o Research, tinham 400 pessoas, mais ou menos, já simultâneas, assistindo na Ativa, nessa época. Caramba. E assim, pra gente, já era um baita de um sucesso, porque, pô, imagina, eu olhava pra trás, tinham 40 pessoas, 30 pessoas, eu falava, meu Deus do céu, 400 pessoas é muita gente, maravilhoso. Sim. Qual ano que era isso? Isso era 2017 ou 2018? 18, 18. É, e aí, bom, aí eu vim pra São Paulo, fiquei, vim final de 18, vim metade de 18, e aí, em 19, eu entrei no banco, eu entrei no BTG por uma famosa cara de pau, né, eu fui lá, descobri, o meu ex-estagiário tava fazendo uma, assim, um negócio, sabe aquelas histórias de malucos, eu falo assim, cara, era pra acontecer? Foi isso, assim, ele tava fazendo entrevista pra cá, me ligou, tava nos Estados Unidos, ele falou, pô, me explica a sua estratégia, eu falei, cara, mas você não gosta de análise técnica, né, porque ele já tinha sido meu estagiário em análise técnica, e ele pediu pra migar pra análise fundamentalista. Tá. Ele falou, não, mas eu quero entrar no BTG. Aí, ele tava fazendo também por uma asset, aí, calhou que ele tava praticamente passando nos dois, ele me ligou e falou assim, cara, passei na asset, tô feliz da vida, que é a asset do lado da minha casa, uma baita casa, eu falei, cara, olha, não é porque eu quero tua vaga, não, mas, além de eu querer tua vaga, é que, assim, do fundo do coração, numa boa, você vai ser um cara infeliz, assim, você vai fazer um negócio, imagina, você começar um projeto que você não quer, porque daqui a um ano você pode pedir pra trocar de vaga. Sim. Vai ficar muito feio pra você dentro do banco. E outra era muito mais fácil pra ele, ele acabou indo. E aí, cara, no dia seguinte, assim, passou, sei lá, uns dois, três dias, eu falei, cara, eu vou, vou me candidatar a essa vaga do BTG. Eu não tava tão feliz na ativa, mas também não tava a ponto de querer sair. Só que eu falei, cara, eu gostava tanto de análise técnica, nessa época eu tava trabalhando de assessor. Falei, cara, eu quero voltar a fazer isso. E aí, eu voltei, aí fiz entrevista, cinco dias eu tava contratado, quando eu olho pro lado, eu falei, bom, aí entrei no banco, né, queriam que eu fizesse um, era o digital tava começando a surgir, né? E aí, a gente tava, era o research de um homem só, que eu brinquei, né? Porque a gente tem o research funcional do BTG, ele é premiadíssimo. Os caras são assim, são totalmente fora da curva. Ah, então você faz o seguinte, Luca, você pega o relatório que é em inglês, traduz em português, pega o relatório de macro, também traz pra gente. Falei, cara, olha só, é uma pessoa só, eu não, né, com todo respeito, eu não sou unibanco, né? Lembra do unibanco, 36 horas? Eu falei, não tenho essas 36 horas no dia. E aí, começaram a contratar mais gente, fizemos o time lá, começamos com quatro, e aí eu olho pro lado, aí o Ash, que inclusive o senhor conhece, ele virou, grande Alexandre Ash, ele virou e falou assim, eu tinha operado o nariz, eu tinha feito de rio e de septo, e aí ele falou assim, não, a gente vai começar uma sala, mas com uma câmera na sua cara. Eu falei, filhão, faz isso não, eu não consigo nem rir. A sua naba. Não, e juro, se eu despegar o vídeo, eu não conseguia sorrir, porque tava tudo travado aqui dentro, se eu sorrisse, se eu fizesse qualquer movimento com a cara, sangrava, mas assim, não sangrava pouco, sangrava muito. Que loucura. Então eu ficava com o papel aqui embaixo, comecei, e aí quando eu olho pro lado, tá esse filhão aqui, com mil pessoas na ativa. E pô, com todo respeito à ativa, e eu trabalhei muitos anos lá, eu adoro a casa, mas assim, de tamanho, não dava nem pra comparar. E aí quando eu comecei, eu olhava pra minha sala e falava, 40 pessoas, a sala do cara tinha mil. Falei, filho da puta, né? Eu criei, e o filho da... Valéria, tá tudo bem. Valéria é a mãe dele, tá tudo bem. E aí, e aí, cara, a gente começou a fazer o trabalho, saiu de 40 pra 100, aí o negócio foi crescendo, 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 e aí na virada do ano a gente já tinha mais ou menos umas 500, 600 pessoas. E aí, ele tava... Aí foi engraçado, né? Porque eu já falei pra ele, quando eu entrei no BTG, eu falei assim, ó, só espera a sua vez, porque quando pintar aqui, meu time vai crescer, pintar uma vaga, eu vou te trazer. Beleza. Aí ele ficou esperando, e aí graças a Deus ele esperou, e chegou um belo tempo, um belo dia, que ele me liga e fala assim, ele e o meu ex-chefe, que trabalhava comigo na ativa, que saiu, que voltou, que é meu brother hoje, que é o Hugo Caroni, eles estavam indo pra uma outra casa, e aí ele falou, ó, cara, recebi a proposta, tô indo pra outra casa, tô indo morar em São Paulo. Eu falei, não, fodeu. Como é que eu vou perder o... Ah, eu liguei pro Cadu, Cadu era o Head Research ainda hoje, mas era o meu ex-chefe direto, eu liguei pra ele, fiquei em Nova York. Eu falei, Cadu, ele, ah, fodeu. Ele, o que que houve? Falei, cara, a gente precisa contratar o cara. Tipo assim, ele já tá quase com o pé lá, assim, ele já deu quase fechado, ele tá falando, ele tá no F, mas assim, vamos chegar no meio ali? Ele falou, mas não vai ficar feio? Eu falei, cara, vai ficar feio pra gente. Ele, tá bom, então, me liga o cara, assim, cara, em, sei lá, três, quatro dias, esse cara também, assim, foi um negócio surreal, e aí a sala, pô, andou, fizemos lá, e no meio da pandemia, pô, a gente batendo, pô, a gente chegou a bater 4.600, 4.700 simultâneos, assim, pra gente, foi um negócio surreal, porque a gente não esperava isso, ó. Não, não, eu... A gente chegou a acreditar, né? Não, 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 cara, tem robô, tem robô, alguém tá botando robô, não sei. Juro por Deus, eu levantei e falei assim, falei, ó, Otinho, tem alguma coisa errada aqui, assim, não pode ser, a gente não saiu de 400 pessoas, pra 4.600 pessoas, pra 4.000 em seis meses. Aí a gente começou a se questionar, aí eu chamei o Alexandre, falei, Alexandre, vem cá, cara, você que é um cara que entende muito de tudo, tem bot nessa merda aqui, não tem não, falou, não tem não. Aí eu falei, cara, fala pra mim que tem, cara. Não, não tem. É isso mesmo? Ah, eu falei, que fudeu. Aí ele, cara, olha o seu chat rate. Aí ele começou a me ensinar algumas coisas de tudo, porque, pô, imagina, eu, que até te falei aqui em off, né, eu não tinha nem Instagram quando eu entrei no banco. Sim. Fazendo um negócio, todo dia, com a minha cara, fechamento de mercado, morning call, pá, não sei o quê. E eu aceitei, porque, eu brinco com eles, que, assim, a gente, a gente foi, é o cara da Varsia que foi pego pra jogar no Real Madrid, né? Era o cara que tava ali de bobeira e do nada caiu, tipo, não foi preparado, não foi aquele cara que, pô, saiu da faculdade, fez o estágio lá, lá atrás, expulco, que é muito da cultura do banco, sabe? As grandes referências lá do banco, tem alguns que também são grandes referências, mas vieram de fora, mas a maioria tem esse, né, você pega ali 20, 26 anos, 30 anos. Veio da escola, né? O cara fez tudo ali. E aí, um belo dia, a gente tava lá, falei, ó, Tim, vamos precisar de mais gente, vamos precisar de mais gente. Aí, ele falou, ó, vamos, vamos flexar aqui. Só que, assim, aquele negócio, né, o RH não tem de nada de análise técnica. E é um mercado que é difícil pra cacete pra arrumar alguém. Sim. E, principalmente, pô, a gente vive isso, cara, é um mercado que, pô, ele é bem prostituído, com todo o respeito, a palavra, mas, assim, ele é um mercado que, pô, vende-se muito sonho, é, pô, né, manipula-se muito o resultado, pra vender coisas. A rede social possibilitou muito isso, inclusive. Cara, assim. Na verdade, é ela que possibilitou isso. Fica até difícil, né, você diferenciar quem que é real, quem que não é. Dificilinho. E quando tem alguém real, você até desconfia demais. Desconfia, exatamente. Ou seja, todo mundo é suspeito, tem que ter um novo guardrago. E aí, esse cara aqui, ele virou pra mim e falou assim, cara, tem um cara, a gente começou, a gente conversou com uma pessoa, gente boa, virou nosso brother, assim, e é nosso brother até hoje. E aí, ele falou, cara, tem um cara que eu ajudei aqui a passar no CNPI. Falei, pô, me mostra o cara do Twitter. Não, eu falei, aí eu mandei, eu lembro, assim, ó, eu falei, ó, olha essa thread aqui. Aí, era thread de livros dele. Aí, você olhou o maluco e falou, esse maluco estuda? Não, aí eu virei pra ele, assim, eu falei, ó, Otinho, aproveitando o ganho de rosto social, eu falei, porra, ele tava onde? Tipo, a foto dele não dava nem pra ver ele. Era uma foto tão escura, eu falei, cara, quem esse cara, aí comecei, aí você começa a procurar, aí eu falei, cara, tinha um, quantos livros? Era um 40? Não, é porque foi uma thread, a thread, o nome da thread era 50 livros, mas acabou sendo 64. É, então, eu lembro que tinha, assim, livro pra cacete. Aí eu falei pra ele, eu falei, irmão, esse moleque leu todos os livros? Ele falou pra mim assim, esse cara não leu esses livros. Ele não leu esses livros, eu falei, ele não leu esses livros. Com certeza não. Não, ele não leu. No final da thread eu até falo, eu falei assim, não, alguns eu li pro completo, outros eu li um capítulo ou outro, mas era pra orientar a galera, era meu guia de estudo, na verdade. Não, mas assim, foi do, foi do caralho, porque eu olhei e falei assim, cara, vários, vários, vários livros, assim, que eu já tinha lido, alguns, né, que eu li todos, algumas coisas que eu já tinha lido, e outros que eu não tinha a mínima ideia, porque, pô, é livro pra cacete, é referência pra cacete. E aí eu falei pra ele, cara, vamos testar esse moleque. Aí pegamos, ligamos pro costinho, mandamos mensagem. Taca no pescoço dele pra mim, assim, o que que é um candlestick? Não, ligamos pro costinho, foi muito louco, porque assim, eu falei, cara, era final de dia, e a gente tava fazendo sala só nós dois, e era assim, era um negócio extremamente desgastante, porque tinha morning call, sala, durante, assim, começava às oito, a gente começava às oito da manhã, tinha que tá lá, oito da manhã pronto. Aí, oito e meia, começava o morning call, aí fazia o morning call, aí ia pra sala de nove, até às seis, porque esse mercado, nessa época, tava... Nossa, era muito ruim, cara. O mercado tava indo até às seis, aí saia das seis, seis e meia, tinha fechamento de mercado, então, tipo assim, cara, sete horas da noite, da sexta-feira, eu tava acabado, lembrando que, sábado de manhã, a gente ainda fazia uma live no Instagram pra falar da carteira semanal. Falei, cara, fodeu, só quero ir pra casa, irmão. Liga pra esse moleque aí, eu vou falar 15 minutos com ele, porra, vamos ver se isso funciona. Bom, saímos de lá, dez horas da noite, falamos mais de horas, falamos pra cacete, aí eu falei pra ele, eu falei, cara, o moleque é bom. Assim, e foi, e eu lembro que, tipo assim, foi dez minutos falando sobre vaga, que você já chegou e falou assim, ó, vou falar a verdade pra você, a gente tá precisando de mais um no time, a gente gostou, e aí depois a gente ficou conversando umas coisas nada a ver, assim. Cara, assim, é muito difícil fazer entrevista, eu não sei se você já fez entrevista, mas assim, aí a pessoa fica assim, não, porque a vaga, a vaga... Cara, o negócio é o seguinte, filho, ó, a vaga é essa, tem isso, tem isso. Deixa eu ver se foi um outro, vamos. E aí, e aí, o que você acha aí? Então, assim, foi muito bom a conversa com ele, e aí, acho que é legal ele contar o drama que ele viveu. Que drama, o que aconteceu? É, não, tipo, mas é porque assim, até chegar lá, teve uma, foi um monte de loucura, assim, porque eu era acadêmico lá em Juiz Fora, tinha feito economia, fiz mestrado, ia fazer doutorado pra ser professor, aquela coisa tudo bonitinha. E aí, eu fui reprovado no doutorado, porque eu não assinei o cartão-resposta. Que gênio. Ah, caralho. Eu te contei essa história. E aí, eu ia ter que ficar um ano, eu já operava no mercado, operava pra uma mesa pequenininha, e aí ia ter que ficar um ano pra fazer a prova no final do ano. E aí, em agosto de 2020, eu criei a thread de livros, marquei uma galera, aí o Ogro, o Ogro foi o primeiro que pegou e divulgou, depois o Rafi e tal, veio uma galera, o pessoal começou a acompanhar. Boa. Pode entrar na polêmica aqui, rapidinho? Fala. Ele ainda te bloqueou no Twitter até hoje? Ah, foi uma coisa meio... É um dia? Eu não entendo muito. Adoro isso. Você foi bloqued? Foi, é porque, enfim, ele tem algum problema lá com outro professor meu, e aí... Ah, cara. Mas eu não tenho nada com ninguém, entendeu? Enfim, não tenho nada com ninguém. Hashtag de bloqueio, o Ogro. Vamos lançar a campanha. Vamos lançar a campanha. Eu gosto, tenho muito carinho, muito respeito e, enfim, não entendi muito. Eu gosto muito dele também. Cara, baita professor. É, foi um problema dele com o outro ali e tal. Mas aí eu fiz a thread, a thread foi divulgada e eu criei em agosto. E aí quando foi em dezembro eu tuitei que eu tava pensando se eu ia fazer o CNPI ou se eu ia... Se eu ia pra parte do doutorado, ser professor mesmo, porque eu me achava meio velho pra entrar na instituição. E aí foi aí que o Otto mandou mensagem. E aí eu fui conversar com os meninos e tudo. E aí a gente conversou, fez a entrevista, isso aí foi em dezembro. Tinha eles e tinha um outro pessoal também que mandou mensagem e tal. Na época, porque o Twitter deu essa bombadinha que foi até onde a gente se conheceu também, né? Sim. Que eu fui abraçado também, depois eu fui abraçado pela galera lá do Caco, do Márcio e tal. Sim, sim. E aí foi isso, a gente conversou e aí os meninos sumiram. Assim, conversou era em dezembro, sumiram e tal. Eu fiquei emocionado quando a gente conversou e tal, porque eu me assustei e tal. Aí beleza, aí eu comecei naquele sentimento. Falei, pô, mas bacana, né? Troquei a ideia com os caras. Pô, legal, né? Via lá no YouTube, lá, pô, bacana. Conheci os caras, são humildes, né? São gente boa. E aí sumiram. Passei o Natal e o Ano Novo, meio assim e tal. Falei, não, gostei de você e tal. Falei, ah, gostar a gente gosta de muita gente, né? Não sei. Aí quando foi no meado de janeiro, acho, final de janeiro. Você entrou em fevereiro, né? É, aí ele mandou mensagem e falou assim, aí, tá? Só te avisando aqui, a gente vai te mandar o contrato, tá? Não sei o que e tal. Falei, ahn? Ele falou, não, porque, uai, tá tudo certo, né? Falei, tá? Aí você falou, tá? Tá, já sumiram. E eu já tava naquela. Não, valeu a pena, né? Os caras meteram dois pés no seu peito e falou, vamos, moleque. Eu falei, não, mas quanto tempo que eu preciso estar em São Paulo? Ele falou assim, ah, cara, daqui a umas duas semanas e tal, você pode chegar aí. Eu falei, tá bom, deixa eu só ver onde que eu vou morar primeiro. Você não falou, tem lugar na sua casa? Não, e aí foi outra missão, né? Pra tentar achar, né, um lugar onde ele... Onde vai morar. Pega próximo dessa rua, essa rua. É, foi. Foi, aí os meninos deram a força, aí eu lembro que um dia eu cheguei lá e o Lucas chegou pra mim buscar. E aí foi isso. Aí eu lembro que eu cheguei, primeiro dia vocês já botaram lá na frente lá, né? Vocês tinham feito uma suspeita também, quem que vai ser o novo analista? É, não, assim... Você tinha feito um graminha? Foi legal. Teve até feito. Não, foi legal porque... Teve fake da concorrência que mandou mensagem tentando saber se era ou não era. É, não, foi... Foi engraçado. Foi legal, foi legal. Foi muito maneiro. Sospeitar, até fake teve pra... Teve, teve, mas... Que doideira. Mas foi um negócio muito louco, né? Foi legal. Mas, cara, foi sensacional. E aí, no final do ano passado, a gente ganhou, digamos assim, esse grande presente de ter o nosso canal, né? Fizemos dois eventos esse ano lá presenciais no BTG e aí, pô... Vou trazer aqui pra você. Que isso, não. Não, irmão. Ó, vou te falar, viu? É o primeiro convidado que vem aqui... É o primeiro? É o primeiro, produção? Antes que eu seja injusto. É o primeiro convidado que vem aqui e traz presente, tá, gente? Ó. Olha aí, ó. Já fica a dica pro próximo. Já fica a dica pro próximo. Tô sentindo um peso aqui. É dinheiro? Não? Mas é melhor que dinheiro. É melhor que dinheiro? É que traz dinheiro, na verdade. Pô, que isso, cara. Obrigado, velho. Vou te falar, hein. Olha só. Pera aí, deixa eu ler primeiro antes da câmera, produção. Produção fica louco. Mostra pra câmera. Eu quero ver, caralho. Que isso, cara. Que tá me dizendo top, hein? Olha. Olha aqui. Aí, ó. Que show, cara. Que show. Rapaz, tem uns amigos meus da... Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um aí dentro. Abre aí. Tem mais um aí dentro. Pera aí, porra. Pera aí, então. Isso é pra aquele cara que fala que o... Que o mercado veio buscar o stop dele, sabe? Que massa. Caralho. Olha esse cara. Não tem mais pé frio, né? A minha esposa vai adorar isso aqui, mano. Essa aí vai ser sua nova meia da sorte. É. Não tem mais pé frio no mercado. Cara, eu vou te falar um negócio. Minha esposa, não sei se ela vai acompanhar esse episódio, já que eu vou dar pra você, porque quando ela entra no meu escritório, irmão, posso estar com 20 pontos de gain no dólar. Volta tudo, cara. É ela entrar, aparecer. É foda. É foda. Cara, pô, obrigado. Que isso. De verdade. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Tá ótimo. Agora é o seguinte. Amanhã eu vou comprar dólar logo na abertura. Vou apontar a porra da meia. Se der ruim... Aí eu vou ficar puto. Se não der certo, me avisa que a gente manda mais meia. Se não der certo, você troca. Não pode lavar. Ih, rapaz. Tocou compliance. Tocou. Tocou compliance. Moiou. Você pega lá, Jorge? Pra nós. O que é isso? Maluco. Opa. Aí, papai. Vixe. Obrigado, hein? Cochinha, obrigado, hein, Cochinha. Aí sim, Cochinha. Tão lembrando aí a pizza do patrocínio do Cochinha Pizzaria. Tá chegando a salada do Cochinha, né? Cochinha Pizzaria, costa a costa. Costa a costa. Eu já ouvi falar aqui que só nós dois vai comer. Só eu e o Claro. É, que eu tô indiado. Os rapazes aqui tão fininhos. Tão fininhos pra caralho. Me chama até de Otinho, Vax. Vai, de Otinho. Otinho. É, depois eu vou explicar o Oto. O que é o Oto e o que é o Otinho? Não, não, faz isso não. Não, não. O que é isso? Bom, então posso explicar o que é o Oto e o Otinho ou não? E o Maurinho? Você quer explicar o que é o Oto e o Otinho? Você sabe qual a diferença? O Oto, ele tá de segunda a quinta até as seis horas da tarde. O Otinho, ele já começa na quinta. Ele começa na quinta, mais ou menos umas sete e meia. Vai até mais ou menos na quinta, uma e meia. Na verdade, sexta, uma e meia da manhã. Aí volta o Oto, trabalha na sexta. Aí dali em diante, até o domingão, até metade do domingo, é o Otinho. Que isso, pô. Aí segura o Otinho, irmão. Que isso. Loucura. Loucura isso, Fábio. Mentira, tá? Isso que você não conheceu, o Maurinho. O Maurinho, né? O rei do Trabuca. Opa, se quiser patrocinar o Trabuca aqui, ó. Alô, Trabuca. O rei do Trabuca. Eu mostrei o Trabuca. O rei do Trabuca aqui, ó. Eles inventaram essa história, o povo acredita. Ah, vou comer pizza, desculpa. O Coxinha falava assim, ah, pô, vai aonde? Ah, vai no Trabuca. Aí virou, virou o Trabuca. Não parece. É o lugar onde o Coxinha... Ele nem sabia onde era. Não sei o que a gente falava. O Coxinha tá indo lá no Trabuca. O Maurinho lá, tá com o Amarote. Inclusive, pô, fica em cima da escada. Quem quiser chegar lá, certamente alguém já deve ter ido lá. Cadê o Maurinho aí? Quero tirar uma foto com ele. Por que esses loucos, cara, são resenhas demais. Pois, gente. E assim, surgiu a sala ao vivo e tudo mais aí. Meu Deus, cara. Inclusive, a sala ao vivo, a gente tá me lembrando muito da sala ao vivo lá com o Peninha, lá da Alfa lá. Piada, cara. É piada do começo ao fim. O pessoal fala isso. Opera pra caralho. Na boa. O pessoal lá opera muito. O pessoal opera muito. Opera bem e tal. Não é assim. Quando as picas começam a chegar também, ela começa a contar piada. Mas isso às vezes é até bom pra dar uma descontraída, pra dar uma relaxada. Quando o mercado tá muito tenso, é bom você dar uma... Que é tiro, cara. Vocês contam piada lá? Pô. Não faço não. Não faço não. Não faço não. Pode contar piada de boa. Pode, pode. Não dá pra lá. Não chega nas suas costas lá e fala, ô moleque. Não, não. Porra. Pampleste é de boa. Amo vocês, compliance. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Meus brother. Com compliance, tamo junto. Meus brother. Não, mas o pessoal fala muito disso lá. Que o nosso ambiente, assim, a sala... A gente tenta passar igual que a gente tá aqui, né? Acompanhando o mercado, por mais que a gente veja... É saudável, né? É, ser um negócio saudável, né? Porque já é estressante o mercado. Já é, porra, volatilidade pra tudo quanto é lado. E muito, né? Se for um ambiente mais, assim, pesado, aí, meu amigo, aí fica mais difícil ainda, né? Cara, eu já fui um cara muito chato, assim, quando eu tava ali no... Já foi, é? Come aí, cara. Já foi ou é ainda? Não, mas assim, quando... A gente tá sempre no começo, mas antes era bem chatão, assim, muito sério e tudo, mas eu vi que isso não... Você ser sério o tempo todo não necessariamente faz o seu trabalho ficar melhor ou faz você operar melhor, etc. Muito pelo contrário. Você não quer dizer nada, né? É. É, claro. Quer dizer nada, quer dizer que você tá sério. Quer dizer que você é sério, mais nada, né? Com os meninos, aprendi a ser mais solto. O mercado já é tão tenso, tão tenso, tão tenso, tão tenso. Tão difícil, né? Porque às vezes a gente até comenta, assim, e a gente escuta muitas pessoas também falando assim, pô, eu tava tenso, tava... Acho que você... O bom humor ali, ele tira um pouco daquele peso do cara que tava, porra, que tomou os tops, tá puto. O cara que tá ansioso pra operar. O cara que tá ansioso pra operar. É... E até um ponto que a gente fala também entre a gente aqui, é que assim, diferente... A gente não quer que o cara opere literalmente com a gente em todos os pontos que a gente operar. Pelo contrário. A gente quer criar ali aquele senso crítico do cara de, pô, talvez ele vai entrar melhor do que eu. Talvez ele não vai entrar numa entrada que vai fazer merda. Talvez ele vai ver o metáforo e falar, cara, essa eu não entro. Exatamente. Exato. Exatamente. É você trazer pro trader minimamente um grau de independência, né? E a questão da personalidade. Eu prefiro que o cara, às vezes se ele tem um estilo muito diferente do nosso, assim, de cada um, acho até mais legal quando o cara fala assim, ah, não, beleza. Tem um mestre que tá fazendo uma entrada ali, mas não é a minha praia, é esse tipo de entrada, então eu não vou fazer. A gente acaba sendo muito mais um suporte pro cara. Então, tipo, por exemplo, poxa, tô posicionado aqui, será que já movo meu stop pra cá? Será que eu saio ali? Será que eu saio aqui? Perfeito. Né? Tipo, é mais pro cara bater a análise ali e fora também o que a gente fala com a notícia o tempo todo, que a gente fica comentando as notícias, comentando os relatórios de macro. Então, por a gente tá num banco, a gente tem muito acesso a muita informação. Legal. Então, a gente tá passando, a gente procura passar, enfim, passando tudo que a gente, pô, a gente tem calls internos ali com o keep de macro fechado, todo dia. Então, a gente acaba tendo essa leitura e passando o pessoal. É, isso que é bem bacana, né, Cochinha? A gente é munido por muita informação de boa qualidade. Fora o acesso, então, tipo, vamos lá, o dia de hoje, né? Sai o IPCA, ata do Copom. Então, tipo, a gente ali, em 10 minutos, o nosso economista, né, o Álvaro já passou pra gente. Cara, acho que pode ser assim, assim, assado. O que você tá achando? É, hoje a gente tá fazendo esse, essa inserção deles dentro do... Assim, Álvaro, chega aqui rapidinho, fala em 10 minutos. É, o labezinho, é. Chega aí, entra em 10 minutos. Saiu o fed, aí, pô, consegue vir aqui? Ah, consigo, agora não dá, me dá 5 minutinhos. Aí vem, fala 5 minutos, ajuda o pessoal. Até ajudar pro pessoal também entender que é muito mais do que só, né, ficar ali, pô, índice dólar. Pô, andou um ponto, andou um ponto e meio. Pô, não, é muito mais, entendeu? Pra você entender que tem um mundo muito grande no mercado. Não só o mercado futuro. A gente fala até mais de ação do que índice dólar, né? É, é. Tipo, legal. Coixinha, qual era a nossa estatística? Do quê? É, teve um cara, teve um maluco com a... É porque assim, os meninos, eles... Eu cheguei, eu peguei o filé mignon da sala já, né? A sala já tava assim, rodando liso. Redondo. É, o motor não afogava, tava maravilhoso. Aí o... Aí, eles ditaram um ritmo de sala que é bem dinâmico. Você conhece esse menino aqui, você conheceu agora como ele é agitado. Então, assim, é muito... Responde muito a galera. Tipo, a gente responde muito, muita gente. E aí, a gente vai acompanhando o ritmo. Teve um cara que uma vez ele começou a cronometrar quantos papéis a gente falava. Porque a gente fala muito de ação, né? E aí, chegou a dar cerca de 67 papéis em uma hora. Caramba. Porque, né? Obviamente, não dá pra gente fazer uma análise profunda de cada papel. Mas assim, suporte de assistência tem 10. Então, assim, tem esse... Que bacana, cara. Tem esse ritmo, assim. Aí, aqui. Vamos lá. Isso tem ali. Vai. 12. 12 mil pessoas ali. 500 mil pessoas, etc. A pandemia bateu 4 e lá vai pedrada. É... E tem um ponto muito importante que eu acho que essa galera deve chegar pra vocês e contar. Todo dia deve ter um nego que chama vocês e fala Puta, eu fiz merda. Ah, eu quebrei. Eu não sei o quê. Porque é aquilo, né? Falar, mas por quê? Que eu tava na sala viva? Não. Já viu aquela música? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo? Porque eu sozinho coloco, né? Coloco minha vida em perigo. É basicamente isso, né? E aí o pessoal entra muito naquele quesito, né? Puta, eu preciso fazer dinheiro pra sobreviver. Preciso fazer dinheiro pra pagar minhas contas. Né? E o cara, muitas vezes, não sabe gerenciar risco, etc. Enfim. Cara, vocês estão lá com milhares de pessoas. Como é que vocês conduzem isso? Como, como... O que que vocês procuram fazer pra dar minimamente uma base pra isso? Pra essa galera? Boa, boa. Cara, eu acho assim, então, né? O Vasco, a gente começou a fazer um gerenciamento de risco também nosso ali em cima. A gente cobra muita performance, né? A gente... Até a nossa, assim. A gente bate muito papo. Eu, Costinha, eu, Clara. Pô, hoje o mercado foi esse, assim. E, tipo, a gente tem um limite também onde a gente sabe que pode... Eu não vou... Igual o Lucas falou, a gente não fica um giro louco ali, né? Sai... Não, é entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Não. A gente tenta fazer boas operações e pegar boas movimentações. E a gente sabe que as boas movimentações ao longo do dia não acontecem... Não são dez. São três, duas, uma e, às vezes, com um pouco mais lateral, você começou a operar mais uma lateralidade. E, ao longo disso, com o tempo de tela que a gente tem ali, você vai começando a perceber, pô, os horários que têm mais volatilidade, o que eu posso fazer, como que eu vou fazer. E também saber controlar um pouco da ansiedade. A gente também fica muito ansioso, porque a gente, quando tá ali, a gente se coloca, como eu falei, muita performance. E você quer tentar falar assim, pô, eu quero o primeiro três do dia... Eu brinco até com eles, eu falo, ah, o primeiro três do dia tem que ser positivo. Porque se você já começa um pouco pra trás, na frente de duas mil pessoas, você já fica assim, pô... Cara, vou hesitar, vou fazer isso, não vou entrar, vou... Ah, vou esperar uma confirmação maior, nessa confirmação maior, já foi. Aí, às vezes, você tá olhando uma ação... E a galera opinando, assim, a cada entrada sua... Exato. Você tem o comentarista. Você tem o narrador e os comentaristas. Então, a gente tem esse... Vai seguindo nessa linha. Então, a gente começa o dia, digamos assim, fazendo meio que um panorama do que a gente tá vendo. Quais são as ações que a gente, pô, tá vendo pro dia, o que acha interessante ou não. Aí, começa respondendo a galera e vai indo. Aí, vai fluindo. Aí, conforme também vem chegando as coisas, o que vai acontecendo ao longo do dia, a gente conduz, né? Acho que seria mais ou menos assim. Cara, e... Vamos falar de causos. Eu acho que, assim, eu, particularmente, gosto muito disso. Gosto muito, por exemplo, tem muito... O cara é negro, já fez alguma coisa comigo. Já fez algum curso, já participou da sala ao vivo lá da Alpha lá, alguma coisa e assim. Gosto dos causos por quê? Porque você vai começar a ver que, né? Você tá ali lidando, né? Do outro lado da tela, o cara que tá te acompanhando, de alguma forma. São histórias de vida completamente diferentes. Pessoas completamente diferentes. Mentes completamente diferentes, né? E situações financeiras completamente diferentes. Né? É... Tem algum... Aí, eu queria perguntar pra cada um de vocês. Tem algum caso, especificamente, assim, que mais marcou vocês? Digo, no sentido de... Falar assim, cara, esse cara me marcou de alguma forma. Puta, esse cara tava... Passou um perrengue absurdo, etc. Enfim, não. Isso aqui teve uma superação absurda. E depois, inclusive... E pode ser um caso engraçado também. Você fala, pô, esse aqui... Esse foi bizarro, né? Eu tenho um caso, especificamente, com um cara que eu gosto muito. Né? Que ele chama Paulo. Eu não vou abrir o sobrenome dele, mas ele é médico. Ele é do Sul. E o cara, simplesmente... Anestesista. E, cara... Muitas vezes... Ele... Operava... No intervalo entre uma cirurgia e outra. Né? E, muitas vezes... Operava... Ali... Ele conseguia... Monitorar... Ao mesmo tempo que ele tava lá. Ele operava operando. Exato. Ao mesmo tempo que ele conseguia. É isso. Que ele deixaram o carro... Tipo assim, que o cara tava lá... Anestesiado, etc e tal... Papá, papá, papá... Que a máquina acompanha, etc... Enfim... Ele já sabia... Na cabeça dele... Onde tava a ordem dele, mais ou menos. E o cara fazia uma ou duas entradas no dia. Já pensou? Ele grita no meio da cirurgia assim... Rompeu? Aí... Aí... É pra fazer a estrutura? Não, não... É... A piada tá aí... A piada tá aí... E ele fazia o quê? Ele falou... Mas o seguinte... Antes da cirurgia... Ele sempre operava, tipo... Nove e meia, dez horas. Entre nove e meia e dez horas. E aí ele sempre mandava mensagem pra mim... No WhatsApp ele falava... Cara, me manda o Fibo que você tá vendo. Quero o Fibo. Qual o Fibo? O que você tá vendo? Ele falou... Pô, tô... Possível pivô de átomo, não sei o que... Alguma coisa... E aí ele esperava. Ele operava muito ali... De dez horas pra frente. Aí operava, operava mesmo, né? Cirurgia, médica, etc. E aí antes disso, o que ele fazia? Ele abria... Algumas operações. E ele ficou especialista no meu sistema de trade... Em abrir operações das nove às dez. E dizia ele assim que no meio da cirurgia, por exemplo... Quando o pessoal ia lá, anestesiava o cara... Papá, tinha que ir lá ficar acompanhando e tal... Papá. Ele já sabia mais ou menos... Pelo horário, se dava... Se tinha dado certo ou não. Sem olhar o celular. Porque ele fala... Pô, já são dez e quarenta. Aquela operação ou já deu bom ou já deu ruim. Ah, sim. Já movimentou, né? Ou já deu bom ou já deu ruim. E o cara ficou muito bom, irmão. E ele é mãozudo. Então, tipo, vários dias. Mais vários dias. Ele começou a mandar pra mim... Ó, oitenta mil. Cem pau. Dia, tá? Oitenta pau, cem pau de boleta dele. De meia milha. Quem me acompanha mais tempo e tá assistindo, enfim... Meia milha. Lógico, quando perde, perde cem, duzentos... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que ele ganhava muito mais do que perdia. E aí eu virei pra ele um dia e falei... Cara, vamos lá. Por que que você não aposenta? Né? Ele falou... Cara, você sabe que eu sou médico do SUS, né? Aí eu falei... Pô, tu é médico do SUS? Então, tu é médico do SUS há muito tempo. Ele, não. Sim, eu já tenho um tempo, inclusive, pra aposentar. Cara, por que que você não aposenta? Fala, porque se eu sair... Não vai dar certo. Eles vão demorar uns dois, três anos pra arrumar outro anestesista. E já não tem. Ai, que legal, cara. Entendi. E já não tem. Então, sim. Eu fico aqui, eu faço o que eu faço ainda, por amor à medicina. Né? E no final das contas, de verdade, o cara já tava operando melhor que eu. E ele tinha uma confiança em Fibonacci absurda. Maior do que a que eu tenho. Porque, por exemplo... Eu mandava pra ele um Fibo. Ah, ele um Fibo de alto, alguma coisa assim. Cara, isso aqui pode ser, pode ser o que e tal. Ele confiava tanto, ele conduzia as operações. Ele de mão cheia, não tinha parcial, porque não tinha como ele fazer parcial. Tava operando. Abre a operação, tava lá, beleza. Né? Inclusive, eu não recomendo pra ninguém, tá? Pra ninguém. Esse cara, só que... Aí tem que ter um ponto. O primeiro curso que ele fez foi lá em 2000 e bolinha, num DVD do Stormer. Ele mandou a foto pra mim. Era um DVD do Stormer. Pra você ter uma ideia. Então, o cara tinha muito tempo de mercado, né? E por que que me marcou muito? Porque o cara tinha muitos anos de mercado, muito mais do que eu. E começou a operar bem. Começou a parar de tomar pica em futuros com o meu sistema de trade. E ficou melhor do que eu. Lógico que esse cara é uma exceção. Você não vai pegar o cara e vai ficar bom do dia pra noite, etc. Enfim. Num sistema de trade. Na forma que você opera, que vocês operam. Enfim. Né? Ele é um cara que fazia muita grana. E assim, me chamou bastante atenção. Principalmente aí, já puxando mais pro lado humano aí. E o cara era médico do SUS. O que ele... Eu ria, falava assim. Cara, mas meu, quanto você ganha? Ele falou, irmão. Deixa eu te falar. Por exemplo, você mandava uma coisa e falou. Esse aqui que eu ganhei hoje é meu salário do ano. Você tá entendendo? Do ano. Então você fala, puta, né? O cara tá ali realmente e não é por dinheiro. Né? Enfim. E a de vocês? Tem algum caso específico, assim? Não precisa ser de superação. Pode ser uma zoeira, alguma coisa. Não, não. Eu tenho um grande amigo meu até. Ele é personal no Rio de Janeiro. Eu conheci... Enfim. Quando eu malhava e tudo mais na academia lá, eu conheci ele. E... Ajuda o menino, por favor. O problema não é malhar, Lucas. O problema é comida. Olha isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Não, já tô no... Eu já comi metade da pizza ali. Por isso que hoje eu fui no endócrino. O doutor Bruno não fica chateado comigo não, tá? O doutor Bruno. O doutor Bruno falou que tinha que consumir mais proteína. O doutor Bruno acompanha a gente ainda. O doutor Bruno é um endócrino dos três. Exato. Ele acompanha. Coisa da saúde. E eu tô aqui, ó, me esforçando. Boa sorte. Mas hoje... O doutor Bruno... Fechamento, tá? Hoje o Vasco... Só porque o Vasco insistiu. O Vasco fez minha alegria hoje. Tô esperando o outro Vasco fazer minha alegria também ao longo da semana. Ainda bem que você tá sentado. Ainda bem que você tá sentado pra esperar o outro, né? O outro é bravo. Mas, enfim... Eu comecei a... Assim, eu... Na época, acho que nem tradava tanto futuros, assim. Mas eu já acompanhava o mercado como, né? Como um todo, assim. Isso quando eu morava no Rio ainda, antes de vir pra cá. Antes de... Em 2020, quando eu vim pra cá. E... Assim, era... Um personal que tava querendo, né? Começar a investir. Tinha perdido muito dinheiro na época com o AGX. Né? Enfim. Cara, assim... Quando ele conheceu o mercado, foi essa época de o AGX. Então ele botou um... Ele tinha vendido um carro, botou um caminhão de dinheiro. Enfim. Aí ficou traumatizado. E até que eu comecei a ajudar ele pra... Né? Começar a... Ir construindo. Até porque ele... Né? Tinha acabado de virar pai. Enfim, construindo patrimônio de novo e tudo mais. Botou um caminhão de dinheiro. Ele botou um carro e um caminhão. Ele vendeu um carro e botou um caminhão. É, ele botou um carro e botou um caminhão. Saiu com o carro, né? Ou nem isso. Ele tradou o carro pra um caminhão, depois ele botou um caminhão de dinheiro. E depois tirou o Velocípede. E... Depois a gente foi começando, né? A construção da carteira, assim. Não de trade em geral, né? Mas, assim... Pô, já fez... Hoje ele faz long and short. Ele sabe fazer um lançamento coberto de opção. Isso. E ele continua dando aula. Acorda. Chega às seis horas da manhã, a primeira aula dele. Só que ele para, vamos lá, uma, duas da tarde. Ele fica livre. Assim, então ele diminui... Foi, conforme ele foi construindo o patrimônio dele no mercado, ele foi reduzindo também, claro, as aulas que ele dá ao longo. Então ele fica um pouco mais flexível, digamos assim. Claro. Ele começa cedo, trabalhando, vai até ali o horário, né? Que para um personal, acho que é um horário mais cheio e concorrido, que é até, vamos lá, uma hora da tarde, mais ou menos. E depois ele para, assim, vai fazer o treino dele e dá uma ou duas aulas à noite e olha lá. Então ele, tipo, dá seis, cinco da tarde, ele está em casa com a filha, com a esposa, como ele mora no Rio, ele vai para a praia. Então, assim, é algo que ele foi construindo hoje, né? Ele faz mais esse tipo de operação, corre um pouco mais de risco, mas ele tem fundo imobiliário, ele tem um pouco de renda fixa, tem CDB, então tem fundo de investimento. Então ele foi construindo, ao longo do tempo, uma carteira, digamos assim. E acho que é isso que é bacana, que a gente também até fala bastante, não necessariamente só do trading, sim de uma composição como um todo. O trading é uma das ferramentas que a gente tem dentro da caixinha como um todo, né? É o cara mudar a forma que ele vê dinheiro. Exato, exato. E hoje ele mudou muito a cabeça do mercado, então ele, pô, vem, troca uma ideia, ah, o que você está achando disso, pô, né? E as pessoas são lá fora, não sei o que, e vem com temas, assim. Para mim, né? Para poder debater, então é bem bacana, assim. Acho que de uma pessoa que não tinha, assim, pouco conhecimento, noção, foi construindo ao longo do tempo. Acho que isso que é uma das coisas que a gente vê ao longo do tempo aí. Acho que o Lucão, não sei se vai até comentar, tem um amigo nosso que em 2020, né? Pandemia, estava com 400, né? É, já... Não vamos falar de... Não vamos falar, né? Não vamos falar, né? Não sei se pode. Não sei se pode, mas não vamos falar. A pandemia foi ruim para muitas pessoas, mas para o mercado é quentinha, né? Foi uma situação... Com certeza. Foi uma situação meio bizarra, assim, porque... Você não espera que uma pessoa saia de X para quase 5X... É... Num espaço de tempo de um ano. Sim. É... E ele... Cara... A gente... Assim... Depois que passa, é aquele negócio... Depois que passa é muito fácil falar, né? Depois que passa tudo é óbvio. É, então... E aí a gente estava lá no meio da pandemia e... Cara, olhando o mercado, olhando o fluxo... Aquele negócio, aquela sangria toda... Foi um momento que parou, começou a respirar... E aí, quando o mercado começou a respirar, eu falei... Olha... E... Acho que... Óbvio, pô... A situação era extremamente complicada ainda. Não tinha... Não tinha questão de vacina ainda. Não tinha... Ninguém sabia onde era a porra do fundo. Exatamente. Não foi a de cair, aquela merda. É, exatamente. E cada um falava uma região. Mas assim, já tinha parado um pouco, né? Porque assim... Deu aquela porrada em março. Depois ficou naquele lenga-lenga. Vai um pouco, volta um pouco. Vai um pouco, volta um pouco. E aí, quando começou a voltar... Voltou mais ou menos para a região ali dos 80 mil pontos. Vários ações ainda estavam muito no limbo. Uma outra coisa tinha puxado, principalmente ali, materiais básicos, que estão dando uma respirada. É... E aí, eu falei... Eu ficava questionando o Otinho. Eu falei... Otinho, eu converso muito com os caras aqui e tal, pô... E eu entendo uma preocupação de... Pô... Né? Com turismo e aviação. Mas... Cara... Eu falava assim para ele. Eu falava... Cara... Eu posso estar muito errado, mas... Pensa o seguinte. Irmão... Vocês vão deixar quebrar todo mundo? E aí, ele fala... Aí, né? A gente conversava, o pessoal já é um pouco mais preocupado de... Pô... Vai, não vai. Compra, não compra. Falei, cara... Ó, pessoal. Aí, comecei a olhar... Azul, Gol, CVC. Tá. Falei, ó... Nossa, já foi direto nas Aé. Um milhão de ação para ele comprar. Um pouco melhorzinha. Não, não. Mas assim... Qual era a minha cabeça, assim? Para ser muito sincero. E aí, era muito mais feeling de mercado. De conhecer mercado. Porque, porra... A gente viveu... É... Eu dei a sorte de começar em 2007, né? Então... Eu comecei no mercado... Já pegou o seu prime. É. Então, assim... Eu comecei no mercado com meus 5 mil reais. E no ano seguinte, eu já não tinha quase mais nada. É... Que bom que era só assim. É, então assim... Não, é porque... É muito louco, né? O que você derramou, não? Cara, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, cara. Não tinha nem home broker. Naquela época... Naquela época, eu não tinha home broker. Você tinha que ir na corretora, você sentava... Minha família vem de mercado, meu pai trabalhava... Eu estava aí já no fim de carreira. E eu adorava ir para São Paulo. Meu pai operava juros. Então, assim, cara, era aquela loucura. Ter 300 telefones nas costas. É tudo tranquilo. Daqui a pouco, começava... E ia um xingando o outro. E, assim, literalmente, a porrada comendo... A agressão verbal estava liberada. Né? E aí, cara, era um negócio muito louco. E eu achava aquilo muito maneiro. Desde pequeno, eu sempre gostei de vir para São Paulo para ficar ali no meio da galera. E sempre foi um ambiente que eu gostei muito. E aí, nessa época, eu tinha acabado de passar para a faculdade. E eu falei... Ah, só que eu tinha posto segundo semestre, né? Já pensei, pô. Aquela coisa de moleque, né? Pô, eu estudei minha vida inteira. Vou ter que estudar mais. Vou ficar seis meses sem fazer nada. Sabático. Sabático, é. E aí, vim para São Paulo. Fiquei na corretora e tal. E aí, um belo dia, um cara falou... Ah, vai ter um curso aqui. Era Aprendendo a Operar Mini Contratos. Eu falei... Cara, eu não tenho a mínima ideia de nada de bolsa. Eu só vinha... Eu vinha, eu estava na mesa de clientes e fui jogando paciência. E trocando ideia com as pessoas. E aí, falei... Cara, vou nesse curso. Fiz esse curso uma semaninha de curso. Peguei uma coisa... E no último dia de curso, era um curso pago, no último dia de curso, uma parte do dinheiro, o cara te devolvia para você botar na corretora para você operar. E aí, como meu pai não tinha pago nada, ele... Na época, o amigo dele falou... Bota um negocinho aí, bota um negocinho aí para ele. Ele, não, não vou botar dinheiro, não vou botar dinheiro, não vou botar dinheiro. Por algum motivo, conseguiram convencer o senhor ali a me dar alguma coisa. Perdi o dinheiro, né? Praticamente todo. Então, eu vivi algumas coisas desse tipo de coisa, tipo... Pô, depois ali também, pô, Josley Day, greve de caminhoneiros. Por exemplo, no Brasil, o Brasil, assim, o mundo tem um ciclo, o Brasil tem 10. Tem 10. Em 10, em um curto espaço, tem. Alguma coisa vai acontecer. Exatamente. E eu aprendi muito no dia do Josley Day, porque foi algo que, assim, eu comecei a olhar e aí de manhã, você acaba sendo até pego também, isso até um ponto que, pô, a gente como analista, mas principalmente o trader, ele precisa ter essa cabeça, tipo assim, cara, beleza. Né? Deu merda. O Josley Day era isso, era abrir já com... Era abrir com o circuit breaker. Abri o circuit breaker, aí eu falei, e aí, faz o quê? Falei, gente, tá boa. Aí eu comecei a lembrar de algumas coisas que você escuta no mercado, né? Você vai escutando os caras mais velhos, a empresa não vai quebrar, a empresa não vai quebrar da noite pro dia e tal. E aí, nessa época, eu falei assim, cara, vamos lá. Se deixar todo mundo quebrar, só tem duas áreas no Brasil, tinha três, né? Com a TAM. A TAM já tinha pedido, salvo engano, já tinha pedido concordata nos Estados Unidos, já tinha pedido repressão judicial nos Estados Unidos. Aí eu falei, cara, vai deixar quebrar essas duas aqui? Não vão. Falei, cara, então assim, óbvio que eu não... Gente, não entra com o caminho de dinheiro, mas deixa no radar aí, acho que dá pra... Aí você começava a ver as movimentações de fluxo, tipo assim, Azul tava lá, tá, 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 tá daqui a pouco, porra, porrada, 10% de alta num dia. E aí o cara... E assim, esse cara, ele foi muito louco, muito louco, porque ele pegou e fez assim, ele falou, ah, é, ele vendeu um terreno, e aí ele confiou muito não no nosso call, mas assim, ele foi totalmente... Cego, foi cego. Ele foi errado, ele foi muito todo errado. Porque eu tive assim, eu falei pra ele, cara, gente, ó, dá pra começar a montar aqui uma carteira, o varejo online já tinha ido muito, né, aí você falava, pô, dá pra pegar aqui um varejo que ainda não voltou, o varejo físico, daqui a pouco vai abrir shopping de novo, aquelas coisas. E esse cara, ele foi, cara, eu lembro da composição da carteira dele, era algo assim, meio bizonho. O que você imagina, Vasco? O que que tinha na carteira dele? Ah, ele tinha três ativos. Três ativos. Quais três ativos aéreos? Gol, CVC e azul. Ele tinha 80% em azul. Isso, isso no meio da... Isso, tinha começado a dar aquela... Ele tava começando a respirar. E esse cara, ele começou a tradar, e assim, ele foi... Mas então, ele vendeu o quê? Ele vendeu o terreno. E ele não sabia o que fazer com o terreno. Aí ele meteu o gol, CVC e azul, foi ele? Perfeitamente. Jogou o terreno pelo ar. Literalmente. Decolou o terreno pelo ar. Jogou pra cima. A piada do Costinha. Costa, Lucas, tá, gente? Essas são as melhores piadas que tem. E aí, um certo dia, o assessor dele me liga e fala assim, cara, esse cara aqui, pô, ele gosta muito de vocês, ele acompanha vocês, e ele queria muito te agradecer. Eu falei, mas por quê? Cara, vem aqui, vamos conversar, ele quer fazer uma reunião com você e tal. Eu falei, Aí o cara, na reunião, ele abriu. Ele falou, cara, comprei tudo de azul, gol, CVC, fiz isso, fiz aquilo, pô, tá dando muito certo. E aí, o que você acha? E a bolsa já tava lá nos seus, mais, 110, 111 mil pontos, 115, sei lá onde tava já. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, desfaz de tudo, o mercado já voltou, pô, vamos proteger, vamos fazer o seguinte, pega o seu terreno, pega todo esse dinheiro que você ganhou, além do terreno, cara, aloca sua renda fixa, aloca sua em fundo imobiliário, aloca sua em outras coisas, é isso. E pega esse dinheiro, se você não quiser sair, minha sugestão, cara, diminui, a gente tava praticamente nos 120 mil pontos ali, era uma situação que a gente já tava meio que, pô, beleza, o mercado, o mundo voltou e tal, mas toda aquela preocupação com o KD de suprimentos, de negócios, eu falei, cara, vamos diminuir a mão? Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, aí eu falei, essa história eu já vi. Aí você falou, filha da puta, filha da puta. Eu falei, essa história eu já vi. Aí consegui convencê-lo de diminuir um pouco a exposição, mas assim, ele ainda continuou com tipo assim, ele entrou com, ele entrou com, sei lá, 400, ele tava com quase 2, tá, e aí ele pegou uns 800 e tirou, ou seja, ele deixou uns 200 ali na mesa, um, um na mesa. Aí o bolsa bateu 100 e poucos, depois 120 alguma coisa. Aí começou, aí começou a cair, aí daqui a pouco ele, mas e aí, será que não vai reagir? Eu falei, cara, não sei. Isso é muito louco, porque assim, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, que eu acho que é um negócio muito louco. As pessoas, elas acabam se apegando. Tipo assim, cara, você deu um baita de um baile no mercado. Tipo assim, você multiplicou o seu patrimônio por 5. Você tinha, pô, você tinha 100 e você tem 500. Por que que, cara, por que que você ainda vai continuar nesse, você acha que a bolsa vai 200 mil pontos? Não vai. Perfeito. O pessoal tem isso, né? Tipo assim, o que tava até comentando. Mas ele virou brother, tá? Só pra deixar assim. Ele virou brother, tá tudo bem, conseguiu organizar a carteira. De vez em quando ele manda lá, e você vê se é gol e azul, tá na hora? Eu falo, pelo amor de Deus. Você fala, véi, agora deixa. Quase todo dia ele chega lá. Mas a gente fez isso. Dá pra cobrar hoje um pouquinho? Eu falei, calma, calma, espera, não sei o que. Mas ele tá sempre lá, tá sempre lá. Não, mas o que o Claro falou, acontece, tipo assim, tem muita gente que tipo, porque a pessoa quer ser excelente. Mas ele fala que assim, talvez é melhor você tentar ser consistentemente bom. E às vezes o pessoal quer dar essas pancadas assim. Perfeito. E pô, isso é super interessante você falar isso aí também. A gente pega a história do Claro e do Otto aqui. É que assim, o maior desafio pro trader vai ser ele entender, e a gente tem vários casos no mercado que aconteceram isso, tivemos isso com empresas do Ike Batista, onde as empresas começaram a cair, muita gente comprou pro plástico. O cara não vai quebrar. Ele não vai quebrar, ele não vai quebrar, ele não vai quebrar. E ferrou mesmo, tudo que o cara comprou virou pó, literalmente, quem comprou. Aconteceu com Cogna. Eu conheci muita gente pendurada em Cogna 929. Nunca vou esquecer, porque até hoje tem uma linha horizontal marcada no meu gráfico, em Cogna, lá em cima. 929. É de um aluno, inclusive, Daniel, o nome dele, que eu falei, cara, vou colocar aqui, vou marcar, vou colocar um alerta. De vez em quando eu até verifico se o Profit não tirou o alerta. Por quê? O cara comprou topo, topo mesmo, e viu o papel derreter, e sempre com alguma perspectiva de voltar. Outros, que é o caso, por exemplo, de um aluno, se eu falar o nome dele, falar um dia ele embora, todo mundo vai saber, mas ele se embora em Portugal, né? E ele, puta, ele ficou comprado à vista, incógnita, lá de baixo, decolou, foi embora, realizou, pois Cogna corrigiu, né, deu uma corrigidinha e tal, ali pra, antes de bater os 9 lá, ele comprou de novo, e pendurou em opção. chegou a estar fazendo uma bala em opção, mas assim, sete, oito vezes o capital dele, ou seja, estava alavancado, obviamente, na porra da opção, né? É, e cara, não saiu, não quis sair, por quê? Exatamente o, o, o que o cara falou, o cara pega e fala assim, não, então, vou sair, não, não vou sair, O cara, ó, o cara tinha 400 mil, reais, estava com 2 milhões, não tinha realizado nada, multiplicou o capital por 5, e meu, e aí, mas e aí, e agora, qual que é o seu alvo? Qual que é o seu objetivo nisso aqui? Qual que é a sua meta nessas operações? Né, aí o cara, pô, sei lá, vai subir mais, vou fazer 4 milhões, por exemplo, né, acho que vai subir, não sei o que, e esse, esse, esses caras, por exemplo, esse, qual que é o nome dele? Esse cara de Portugal, cara, ele viu devolver tudo, devolveu tudo, encerrou no loss, tá, no preju, em fúria, em fúria, e isso, cara, desencadeou, dali pra frente, uma pinca de problema pra ele, pessoal, problema financeiro, mexe muito, mexe muito, o cara jogou controle pro mercado, exatamente, tipo, ao invés dele, dele controlar o, o risco ali da coisa, ele joga controle pro mercado, exatamente, então assim, e aí, ele, 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 ele acabou saindo no prejuízo, depois, ele, vendeu o imóvel que ele tinha, foi pra bolsa, porque, nesse período, ele ficou com raiva, papá quebrou, o imóvel que ele tinha, voltou pra bolsa, devia o que aconteceu, voltou tudo, voltou tudo, devolveu tudo, tudo mesmo, então, o cara, é bem o que o Lucas falou, você, deu o controle do seu dinheiro pro mercado, exato, e se você colocar na mão dele, ele vai morrer, ele vai morrer, né, então, essa, essa, essa perspectiva de que, até onde eu vou, isso é algo bacana, tava, acho que a gente até brinca lá na, na sala, antigamente, hoje eu sou bem mais de boa, assim, mas antigamente eu ficava muito, né, o Lucas brincava comigo, antes do Ted ou Costinha chegar, que, eu ficava, o pessoal falava assim, ah, chegou o pistola, chegou o cara puto, que tinha algumas coisas, algumas perguntas que o pessoal vinha, que eu, eu não entendia realmente, assim, qual era a intenção da, da pergunta dele, era tipo assim, ah, entrei, pô, qual é o meu stop, qual é o meu alvo, tipo assim, o cara, tipo assim, ele tomou a posição, mas ele não teve o mínimo, tipo assim, cuidado de pensar, tipo, qual vai ser o tamanho da posição, onde eu vou estopar, se der errado, e qual é o meu objetivo, acho que, são duas coisas muito importantes, que a gente tem que, que é uma coisa que a gente não controla, que todo mundo sabe aqui, que é o preço, né, o preço faz o que ele quer, o que é o que você controla, é quanto você entra, e, qual é o lugar que você vai sair, quanto você vai sair, o que que você vai fazer, quando chega lá, certo, então isso tudo tá na sua mão, o que você não tá na sua mão, é o preço, e ele oscila pra onde ele quiser, show, e aí a pessoa, toma uma posição, e deixa realmente, o mercado levar, e tipo assim, onde tá o seu alvo, é muito complicado, porque eu comecei a pensar, falei, cara, qual é a analogia que eu consigo fazer, pra trazer pro pessoal, e tipo assim, cara, vocês tem que determinar isso muito, muito antes, de todo e qualquer tipo de posição, porque tipo, como que eu falo pra você, tipo assim, você sai de casa, seis da manhã, o que que você vai fazer ao longo do dia? Não, não é nem isso, é quanto que você aceita perder, se você tiver errado, acho que essa é a primeira pergunta, também tem um bom ponto, essa é a primeira pergunta, assim, eu falo pra todo mundo, cara, se você tiver errado, se sua nada tiver errado, se você perder, 1% desse teu trade, quanto isso representa no seu patrimônio, quanto isso vai te impactar, pro próximo trade, e eu falo assim, até de pessoas muito próximas de mim, que operam e tal, que eu vejo assim, ah, é, eu tenho meu controle de risco, vamos dar um exemplo qualquer aqui, o cara fala assim, se eu tomar um stop de 300 pontos no dia, eu vou parar, se eu perder 300 pontos no dia, eu vou parar, aí essa pessoa, chega nos 300 pontos, ela perde, aí ela vê uma operação, que teria dado certo na cabeça dela, ela fala assim, hum, eu teria que, eu queria, eu entraria aqui, aí daqui a pouco, uma situação muito parecida, aí ela entra, aí ela toma pau, aí ela aceita, ela fala assim, é, você, é aquele negócio, você aceita correr mais risco, ou seja, você aceita perder mais do que você já estava disposto a perder, pra voltar pra aquele seu prejuízo anterior, então assim, se você não tivesse feito nada, não, às vezes nem pro zero a zero, às vezes exatamente pros 300 pontos, ah, vou fazer um trade aqui de 150 pontos, pra voltar pros 300, mas é que, cara, é que na hora que você também entra assim, pra se buscar, a gente sabe que o psicológico tá todo momento te testando ali, porque ele andou 80 pontos, 100 pontos, você já vai falar, pô, se eu tava vendo 300, deixa eu botar 100zinho no bolso, e aí, é isso, caga toda, caga toda, é uma tolerância muito grande, e tem uma coisa que é interessante, assim, tipo, a gente, a gente é analista, mas a gente não pode operar aquilo que a gente dá call, mas a gente pode ter outras coisas, né, então, é, e assim, é muito, é muito, é muito curioso algumas coisas, assim, tipo, eu costumo operar, eu brinco que eu sou meio retranqueiro, entendeu, operando, entendeu, aquela coisa, muito, não brinca não, vou, não vou, vou, não, para, para, e aí, assim, às vezes o pessoal só vê assim, poxa, por que você não entrou ali, por que você não entrou aqui, por que você não entrou ali, por que você não entrou aqui, e às vezes a pessoa vê, o tombo que você evitou ali, ninguém, exatamente, assim, porque, igual o gerenciamento de risco, que eu sei que é um assunto que você gosta, gerenciamento de risco, não é só o cara botar stop, não, né, porque, pô, beleza, aí é o primeiro passo, né, o lance do stop, ele tem que virar um reflexo, imagina que você tem isso, tipo, stop é um reflexo, não é negociável, entendeu, tem que ser, é igual você entrar no carro hoje para dirigir, a primeira coisa que você faz, com o cinto, é, vira automático, e outra coisa, você sabe para onde você está indo, quando você entra no carro, exatamente, igual que você tem o objetivo, e se der merda, você sabe onde você vai ligar, exatamente, entendeu, para o trade é a mesma coisa, e é igual que o Lucas falou, tipo assim, o cara, né, às vezes, ah não, meu stop é 5 pontos, no dólar, mas cara, vai depender da volatilidade, 5 pontos, 5 pontos hoje não é a mesma coisa, 5 pontos, não é a mesma coisa, 5 pontos daqui a 3 meses, não, então, não mesmo, é, é interessante a gente observar isso, até porque a sala ao vivo, acaba sendo uma aula de psicologia, e gerenciamento de risco geral, é muito louco assim, esse aspecto, né, porque, é exatamente isso que a gente vê ali, tipo, tem pessoas que são, extremamente capazes, e já conhecem o trade há anos, assim, cara, tem gente ali que vive, muito mais tempo do que a sala existe de trade, tem gente do pregão, do pregão Vavós que acompanha, que acompanha vocês lá? Sim, tem, e aí a gente foi no, a gente foi no, quando a gente fez o, esse último evento que a gente fez lá no banco, é, a gente foi trocando ideia, né, com as pessoas, assim, esse tipo de situação para a gente, é extremamente prazerosa, porque, imagina, deve ser maravilhoso, tem de tudo, assim, sabe, tem trader que, por exemplo, o cara fala assim, ah, é, eu acompanho vocês, mas eu não opero, é, índice dólar, tinha um que só operava opção, um que só operava ação, assim, tinha um de fundamentalista, tinha um fundamentalista, o cara estava ali, e assim, tudo isso, para dizer o seguinte, cada um tem a sua forma de operar, e às vezes a pessoa, ela acaba se apegando à sua forma de operar, porque ela está te vendo, ela fala, não, então, e até é engraçado, a gente está, para fazer um vídeo lá no canal, exatamente falando sobre isso, sobre a forma, como cada um de nós três opera, e apesar da gente sentar todo dia, um do lado do outro, fazer a mesma sala, trabalhar, a gente, a gente enxerga o mercado de uma forma muito parecida, a gente opera em certo modo, relativamente parecido, principalmente eu e ele, a gente gosta muito de estratégia de rompimento, esse aqui já gosta mais do pullback, mas mesmo assim, a gente vê o mercado, mesmo assim, a gente tem as nossas diferenças, né, por exemplo, eu gosto muito de entrar grande no meu primeiro ponto, no meu primeiro ponto, e ir soltando a mão, ele não, ele faz ao contrário, ele entra pequeno, e vai aumentando a mão, e eu sou um cara que, o costinho espera, quanto mais rápido eu consigo botar no break even, por exemplo, para mim, melhor, é, ele se sente confortável, nossa, ele quer falar, nossa, repete aí, então assim, é um negócio muito louco, porque cada um tem sua forma, cada um se sente confortável, o risco que, para você, é um risco, pô, extremamente aceitável, para mim não é, para ele, pode ser, pode não ser, pode ser, então, o que a gente passa ali, assim, a essência que a gente quer passar ali, e eu acho que não só no live, mas também no canal, e no Instagram, e tudo que a gente faz, e a verdade, a conversa que a gente teve aqui já em off, é que, pô, a pessoa, a gente está ali para, literalmente, ensinar, e sem, assim, sem uma falsa modéstia aqui, mas assim, ser, mais ou menos, aquela, aquela pessoa que, aquele pai que empurra a criança na bicicleta, sem rodinha, até o momento que a pessoa vai andar, opa, parou de cair, cara, se você quiser, eu fico do seu lado, mas se você não quiser, pô, foi um prazer, espero que você tenha uma ótima, uma ótima, te ajudar a fazer, te dar mais pergunta do que resposta, na verdade, estimular o cara a fazer pergunta, porque, a gente costuma, eu, eu costumo sempre falar, cara, já vi tanta gente ganhando dinheiro, de tanta forma no mercado, que, eu não consigo, ter aquela coisa de assim, ah, esse aqui é o jeito certo, esse aqui é o jeito errado, tem um operacional, o que acontece é, tem um jeito que talvez seja mais coerente, com o que você está se propondo, com a sua personalidade, talvez, tem um jeito que, pelo seu jeito, talvez, não seja tão coerente, então, assim, é mais, instigar a pessoa a fazer pergunta, porque, cara, a, 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 a resposta da coisa, igual a gente estava falando aqui, né, igual, por exemplo, cara, eu, eu no início acompanhava muito o André, eu tenho um respeito, um carinho enorme, e por conta que é o negócio da Thresh, o Machado, o, 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 e até mesmo esse negócio da Thresh, ter sido a primeira pessoa que divulgou, foi um cara que mudou a minha vida a partir dali, hashtag desbloqueio, não, não, mas eu estou falando sério, desbloqueio o Luqueta, não, vamos lançar a hashtag, não, estou falando sério, e assim, mas eu não estou brincando não, ele é um cara de gente boa, e cada, é, e cada professor que a gente vai encontrando, vai mudando a nossa vida, depois o Márcio mudou, e aí, recentemente os meninos mudaram a minha vida, completa, assim, e, e, e no final das contas, assim, não é que você vai aprendendo com um ou com o outro, para você operar igual um ou outro, cara, o cara vai estudar o seu método, ele vai tirar ali 2% do que vai virar um futuro operacional dele, perfeito, é isso, entendeu, e eu acho que assim, é isso, a galera se questionar, se perguntar, e até mesmo acaba sendo uma oportunidade muito boa, de você olhar para dentro, e você aprender uma série de coisas sobre você mesmo, entendeu, show, acho que, não sei, é, perfeito, eu acho que o Cochinha também comentou um negócio, que é, a gente ser muito mais questionado, né Cochinha, isso força a gente também a estudar cada vez mais, não pode parar, não pode, não pode, até porque o mercado muda, a frequência está aí, hoje por exemplo, e se você for meia boca, se você parar, o cara vai apontar o dedo para você, vai falar, o cara vai apontar o dedo para você, vai se tudo está, não, não, assim, o mercado, ele é dinâmico, se você parar, se a gente parar, fizer uma reflexão rápida aqui, de olhar até para a questão de salas ao vivo, de pessoas que fizeram referência, você vai olhando, você fala assim, cara, olha quanta gente está há tanto tempo, por exemplo, o Stormer é um, o cara é um monstro, a referência máxima, o cara é um monstro, pô, o Noronha, eu tive o prazer de conhecer o Noronha em 2015, cara, são pessoas que estão aí há muito tempo, e tipo, são referências até hoje, essas pessoas não pararem de estudar, e isso é um ponto também que, pô, me deixa bastante chateado, que assim, a pessoa chega e fala assim, ah, porque a gente olha aquela estatística, de pô, não sei quantos traders morrem, e tudo mais, e de fato, de fato acontece, porque, mas isso em qualquer professor, não, mas assim, qual a barreira de entrada, para você ser um trader? Você botar 200 reais na sua conta, sim, você faz uma operação, você já tem um, em um segundo você vai ser estopado pelo risco, se você, se você, você acabou, você acabou, aí você já sai traumatizado, já sai falando, e outra coisa, você acabou de fazer parte da estatística, exato, sim, perfeito, então assim, quanto tempo você, quanto tempo você demorou, para, é, para, pô, vai, vamos pegar aqui pessoas que, eu fiz essa analogia lá no meu Instagram, quando eu estava começando, que a gente estava fazendo tudo sozinho, e eu vi uma das pessoas que, eu não vou falar do homem aqui, para não criar confusão, mas assim, uma pessoa que eu admiro bastante, falando sobre, né, day trade, que não era para fazer, que não sei o que, bababá, e eu falei, cara, calma aí, vamos fazer uma reflexão aqui rápida, assim, eu sei que criar polêmica, viraliza, dá dinheiro, engaje, dá dinheiro, e vira, e vira coisa, mas assim, eu acho que do nosso lado aqui, a gente nunca teve esse intuito, você pode pegar qualquer um de nós aqui, Instagram, a gente tem zero vontade de ter qualquer tipo de situação dessa, mas quando você pega, você pega um jogador de futebol, né, e eu joguei, tentei jogar futebol, até certa idade, cara, quantos amigos, quantas pessoas, hoje você pega estatísticas de jogadores de futebol, cara, quantos, beleza, quantos viram realmente jogadores, e desses que viram realmente jogadores, quantos tem um salário, por exemplo, cara, de, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui, até relativamente, porra, baixo, 3, 4 mil reais para um jogador de futebol, que ganha, você pega um Neymar da vida, você pega, tudo bem, Neymar é totalmente outlier, mas, você pega qualquer outro desses, um jogador médio, por exemplo, jogador tupi, não, assim, você pega um jogador médio, ele ganha um salário relativamente bom, assim, só que o problema, qual o problema do jogador de futebol, é que tem, tem fases, tem épocas, tem época que não tem jogo, então, você pega anualizado ali, cara, talvez o salário do cara que ele ganha 3, 4 meses, 20 mil, 25 mil reais, anualizado ali, não é um baita de um salário, pô, quantos, pô, eu gosto de dirigir kart, quantos, quantos Felipe Massas saíram, quantos, pô, Rubinho, não tem, então as pessoas ficam muito nesse mundo, e é muito fácil bater no day trade, porque de fato, ficou muito prostituído, por causa da, da pandemia, principalmente, vem a pandemia, aí vem, né, aquelas coisas que a gente já sabe, o cara pega o celular aqui, pô, ah, não sei o que, compra o martelo, compra, é, o cara é assim, compra o martelo, stop abaixo da barra, e vou embora, meu método infaliz, é, ensinais, e assim, muita, cara, muita gente, eu recebi muita mensagem, de gente que caiu em golpe, durante a pandemia, golpe de pirâmides, cara, e assim, e eu falava assim, eu falei isso no último episódio, inclusive saiu um corte sobre isso, hoje, né, é, saiu um corte sobre isso hoje, teu amigo meu que fazia 10% por dia, ele era garçom, outro dia soltaram essa, olha isso, cara, outro dia soltaram essa na sala, cara, sério, o maluco soltou na sala, eu queria lembrar o nome do rapaz, eu não lembro, essa é muito boa, eu falei assim, meu amigo faz 10% todo dia, hoje é 3%, coxinha, não é mais, hoje é 12, mas assim, e aí, só terminando a reflexão aqui, de que, cara, é um negócio difícil, é, trabalhar do quadro coxinha, puta que opa, ai, viu, cara, ele é muito bom, ainda bem que o bônus tá chegando, ainda bem, né, velho, ainda bem que o bônus tá chegando, menos 10% pra você, 3 agora, 3 agora, 3 agora, 3 agora, 3 agora, vamos dividir, mas cara, é assim, sabe, tipo, e aí eu fico, às vezes, eu fico muito chateado, e aí eu fiz essa analogia, eu peguei um post, de um estudo, de quantas pessoas, de fato, sonaram jogador de futebol, e aí eu rebati e tal, pouquíssimos, pouquíssimos, não, assim, quase ninguém, e outra coisa, e vamos, vamos, vamos falar a verdade aqui, se você parar pra pensar, só te interrompendo, trade, no geral, é uma performance muito alta, exige, assim, absurdamente, como se fosse um atleta, é literalmente, é um atleta, é um atleta, é algo, eu gosto muito, da metáfora que existe no mercado, que é a Fórmula 1, é isso, é o que a gente fala, quantos pilotos tem na Fórmula 1, vai descendo, quantos tem na Fórmula 2, quantos tem na Fórmula 3, Fórmula Indy, lá no kart, o cara que tá tentando, o cara não conseguiu, etc, né, de fato, o filtro, é pesado, porque tu tem que ser, bom, e aí quando eu digo bom, não é que você não tem que ser, bom tecnicamente, enfim, cara, mas você tem que ser aquele cara, obcecado, sim, você tem que ser obcecado, é o cara que vai ler, você fala, você tem uns 50 livros, você fala, mentira, não é possível, você viu, é o cara que dá a cara pra bater, e fala, puta, eu vou começar uma sala ao vivo aqui, vou não sei o que, vou estar estudando, vou tirar essa NPI, etc, entendeu, então assim, meu, o seu dia, o seu dia passa a ser focado, exato, exato, é o cara que hoje tá puto, tá operando mal, e, puta, o cara se questiona 200 mil vezes no dia, se é pra ele, se ele tá fazendo o certo, o que ele tem que fazer, se o problema foi ele ter brigado com a esposa, foi ter brigado com o cachorro, se o problema é ele não ser casado, é ele ser solteiro, se o problema é ele, ele começa a questionar tudo, e no dia seguinte ele tem que estar lá no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e é o cara que geralmente ele é metódico, né, exatamente, cara, é ritual, é ritual, é ritual, sério, é ritual, e uma coisa que o Claro falou, que eu acho interessante, porque assim, uma coisa que eu noto, agora você acha interessante que eu falo, né, agora já, ele avisou do bom, mudou, opa, não, peraí, mas uma coisa que eu acho interessante, que aparece muito pra gente, porque igual, às vezes o cara, a barreira de entrada é pequena, né, então, é, igual, às vezes muita gente até critica essa coisa assim, putz, porque a margem é muito baixa, etc, e tem pontos ruins, mas, e tem pontos positivos, assim, por exemplo, eu acho que, da onde eu vim, é, provavelmente se não tivesse tido esse movimento das corretoras, eu provavelmente não estaria no mercado, tá, por, é, e aí depois, obviamente isso, depois foi desencadeando outras coisas na vida, é, eu noto que hoje em dia tem muita, e é um ponto positivo, é que muitas vezes a pessoa, ela começa pelo trade, e às vezes ela vê que aquilo não é pra ela, ou, porque também não tem que ser pra todo mundo, ou então, às vezes ela não tá disposta a sacrificar o que é necessário sacrificar, e não tem problema nenhum, mas às vezes aquilo é uma porta de entrada, pra ela repensar a forma como ela vê o dinheiro, então ela já começa a pensar em outros planos, alguma coisa, ou até mesmo, a pessoa que no início tem a ideia da vida de trader, que é uma coisa que até eu vi que no último episódio, né, vocês discutiram bastante, mas o cara fala assim, tá bom, beleza, às vezes um dia eu quero ser um trader, mas talvez isso não seja o momento, aí o cara vai e faz uma prova d'ancor, o cara vai e procura trabalhar num banco, numa instituição financeira, que é um lugar que muitas vezes você vai aprender pra caramba, né, pra caramba, tipo, operava de casa, e tipo, e ser analista hoje, dá uma oportunidade de você aprender coisas que assim, que dificilmente conseguiria aprender sentado em casa, acelera o movimento, você constrói um patrimônio, você constrói um capital, pra depois mais pra frente se você quiser ir tradando uma coisa ou outra, e você construir aquele seu sonho, você consegue, então vira uma porta de entrada pra muita gente pensar em carreira, profissão, e aí o cara sai daquele aspecto de vida de trader, quando ele vê o mercado financeiro como uma indústria de uma maneira geral. Perfeito, perfeito, é, e o, isso, o Otto até mencionou também, ele falou, cara, isso não dá, o nível de, a quantidade de pessoas que vão falhar nas suas carreiras, é semelhante, não vou dizer que 95%, mas eu tô pra te dizer que, algumas são, algumas são, eu não sei se vocês são, vocês são formados em alguma coisa que não tem a ver com, sei lá, com o mercado financeiro, com a economia, o Otto é engenheiro civil, eu sou engenheiro civil, eu sou economista, tu tá em economia, tu também? Eu fiz ADM, fiz ADM, tá, é curso que a gente sabe o que fazer, mas eu comecei a fazer economia, larguei, ADM direito, e voltei pra ADM, que eu falei, cara, realmente eu não sei o que é o cara da minha vida, eu preciso me formar, vou fazer ADM, e é algo que, cara, pra ser muito sincero, cara, assim como direito, eu acho que, me abriu muitas portas, e muitos pensamentos, muitas coisas, até pra começar o projeto do BTG Trader, e até algumas coisas que assim, quando você vai começar o projeto, geralmente você não tem muito dinheiro, não tem muita mão, aí, graças a Deus, eu comecei a revisitar meus livros, que eu guardei os meus livros, aí eu vi lá, administração estratégica, eu vi lá, teoria geral da administração, do que havia nada, aí você começa a olhar pra cá, começa a olhar pra cá, você lembra de muita coisa, pra você montar o seu business plan, fazer algo minimamente organizado, pra você fazer algo minimamente organizado, e depois o negócio começa a andar, mas assim, ADM é uma coisa que, o pessoal zoa bastante, porque, mas é curtir que não sabe o que fazer, igual direito, é assim, não adianta você falar, eu escutava que era curso de vagabundo, minha mãe falava assim, você não quer nada, isso é curso de vagabundo, a mamãe falava isso? a mamãe falava, ela falava, eu falava o que é isso, meu irmão, aí ela falava assim, não, agora vai se formar, para que esse negócio de ficar indo pra faculdade, pra tomar cerveja, só que é de festinha, a gente tá estudando o caramba, né? É, não, é porque assim, eu comecei a fazer, parei, aí, né, fui, fui, fui morar fora, aí trabalhei lá fora, limpando banheiro, voltei, falei, bom, minha cabeça agora mudou, pô, já tô um pouco mais, já sei limpar banheiro, já posso falar só. Cara, eu vou te falar, ó, eu limpo o banheiro aqui, top, melhor que muito bem. Respeito, respeito, e sei fazer cama também agora. É o Rodrigo Hilbert, que é o caso financeiro. Ele que se pude, ele que se cuide. Tá comprometido, viu gente, tá comprometido. De rezar a lenda, que tá comprometido. Inclusive, você tá comprometido com alguém lá da minha terra, né? Isso, lá de Berlândia, né? Isso, terra boa. Caralho que é terra boa. O cara viaja 700 quilômetros pra arrumar uma mulher lá, cara. Ô, berlandês, tá foda, hein, velho. Ô, louco, meu, que isso, velho. Deixando os negros aqui buscar a caminhada do Rio de Janeiro, feio pra cacete. A gente é feio, mas não pode deixar chegar no vidinho. Então, pô, o cara, o que é esse que eu ia falar, caralho? Tá falando do outro lá, mas é, cara, isso é um fato. Tu é engenheiro civil. Sim. Quer dizer, óbvio que merda, né? Você é formado em engenharia civil. Sim. Você não é engenheiro civil. É, exato. Certo? Tu não é administrador, vai tomar... Não fala que é, que tu usou. Imagina ele fazendo um prédio. Tu usou. Você passaria numa ponte? Nem jamais. O coxinho é o que... É o que tá mais próximo, né? Não, não. Pior que não. Porque economista odeia análise técnica. É, não, mas eu digo assim, próximo assim, né? Você tá dentro do banco, vai dar um pulo ali nos fundamentos, você vira pro Lucão e fala, tchau, tô indo embora ali, vou pro fundamento ali. É só travassear a bancada, né? É, e boa, né? Cara, direito é a mesma coisa. Cara, é um fenômeno, eu vou te dizer, eu acho que, olha, na minha sala, na boa, sério mesmo, uns 80% não estão na carreira. Tô falando sério. É impressionante mesmo. Do meu time também, a mesma coisa. 80% não estão. E aí, o seguinte, vamos fazer uma pesquisa então? Vamos fazer uma estatística? Vamos? Vamos. Beleza. 80% não estão na carreira. Qual que é a linha de pessoa que quebraram? Quebraram, que não vão seguir aquela carreira, que ficaram ali, estudaram até o ensino médio, muitos fizeram cursinho, outras não, etc. Passaram, daram os 4, 5, 6 anos, né? Pra chegar no final e falar assim, agora eu vou, eu firmei em direita, agora eu vou virar trader. Que porra é essa? É, e às vezes assim, eu acho que assim, a gente não teve tanto isso por conta de ser mais novo. E a gente tem muito cuidado quando às vezes chega um pessoal mais velho lá, pra mais de 40 anos e tudo, que vem perguntar pra gente. Mas assim, a gente não entende disso, porque a gente não viveu isso, mas a gente nota que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de assim, por exemplo, o cara já foi um advogado extremamente bem sucedido até os 30 e poucos anos. Aí ele resolve pro mercado e ele sente a dificuldade, que eu imagino que é uma dificuldade genuína, de você começar uma parada do zero. Com certeza. Você começar um negócio do zero. Com certeza. Você deve mexer muito com a cabeça, você imagina. Com certeza, com certeza. Cara, ontem, tava participando de uma live, não sei se o complexo de vocês, vai bater em vocês, estar participando de uma live ontem com a Clear. E a gente falando de gerenciamento de risco, enfim, etc, né? E, pô, eu gosto muito de Mark Douglas, eu falo de Mark Douglas direto. Eu acho ele básico e fundamental. Mas foi o livro que mudou a minha vida. Eu, assim, eu gosto muito. Pra mim, assim, é um livro que volta e meia eu volto nele. Sim. É uma forma de fazer a revisão do motor. Cada leitura você vai ter um negócio totalmente diferente, né? Exatamente. Porque você tá em fases completamente diferentes enquanto trader, né? E o Mark Douglas fala muito disso, né? Ele fala dessa transferência de bem-sucessão do cara. O cara que é médico, por exemplo, ele se considera bem-sucedido, né? E aí ele vem pro mercado. Quando ele chega no mercado, ele fala, porra, o negócio é o seguinte, onde eu pus a mão, virou. Sim. Tudo bem que eu tô num território aqui desconhecido e tal, mas, né? E iniciante, ele sempre começa ganhando, né? O iniciante, ele tem um mosquito. Mas eu dei a sorte de começar a pé trocado. É, eu não. Eu me fudi. Eu comecei a ganhar. Com todo respeito, eu me fudi. Eu me fudi porque eu ganhei e eu achei que eu fiz a conta. Você faz aquela conta, né, Vax? É o Excel, né? Você ganhou, você olhou, eu fiz a conta aqui, eu falei, pô, mas se eu ganhar essa aqui todo dia, pô, esquece. Não, se eu fiz 200 reais hoje, 200 vezes 22, não foi 200. Exatamente. Um milhão. Exatamente. Você fala, eu voei. É isso mesmo. E é isso, pô, o cara normalmente começa, principalmente o que começa ganhando, né? Eu fui assim também, comecei ganhando. Na minha primeira semana, primeiro mês. Aí você fala, eu já sei, não, assim dá certo. Aí os caras vão acompanhar vocês lá, por exemplo, aí o Lucas fala assim, não, espera um pullback na média, o cara pullback o caralho. Né? Que pullback? Quando tu fiz uma operação assim, tá, deu certo. Né? Às vezes o dólar tá esticado pra caramba. Lá em cima, lá quase no último alvo, nas estrelas já. E o cara olha e fala, agora eu compro. Né? E tem uma chance de comprar a topa absurda. E ele vai e compra, um dia dá certo. O cara fala assim, tinha compra ali, aí você fala, mas não tinha. Mas como que tinha, o cara subiu, subiu tinha. Exato. E aí ele olha e fala, pô, era compra, era não sei o que e tal, papá, beleza. Cara, essa galera, o trader, principalmente o cara que é iniciante, ele vem de outra carreira, ele traz com ele uma bagagem que normalmente ele acha que ele vai ser bem sucedido dentro do mercado também. Sim. E aí, isso aí que você falou, o cara sentiu uma dor genuína, cara, é genuíno pra caramba. Pra caramba, assim, acredito que vocês já tenham visto bastante, eu já vi muito, muito profissional bem sucedido fora, sem brincadeira, vice-presidente de grandes empresas, CEO de grande empresa, diretor de multinacional, de não sei o que, médicos, advogados, bem sucedidos, etc, o cara chegar no mercado e quase chorar, mesmo agachado ali, e falar assim, cara, minha vida tá acabando. Porque o cara não engata, ele não consegue engatar, porque ele acha que ele transfere isso pra dentro do mercado. E tem um cenário muito curioso, inclusive, só pra deixar vocês dois falarem depois, que é o seguinte, se eu falar pra ele virar advogado, ele tem ciência e consciência de que ele não vai dar conta e que ele vai precisar de pelo menos cinco anos pra se formar. Se eu falar pra ele, se for virar engenheiro civil, ele sabe que ele vai ter que fazer cinco anos pra se formar. Ele tem essa noção, agora, eu não sei o que acontece, acho que por envolver dinheiro, enfim, até que depois gostaria que vocês, né, que vocês dessem a opinião de vocês aí sobre. Não sei o que acontece, o cara chega no mercado financeiro, e ele sabe disso tudo, que pra ele ser um profissional de área diferente, ele vai ter que estudar muito durante muitos anos, pegar experiência, fazer estágio, aquela coisa toda, mas ele entra no mercado financeiro e ele quer ter a porra do resultado em um mês, dois meses, três meses, seis meses, em um ano, em dois anos que seja. E ele quer ter. E muitas vezes ele fica puto, dia de fúria, vem de casa, põe dinheiro, trabalha pra jogar dinheiro dentro do mercado e perde tudo, enfim, é um fenômeno, né? Mas assim, esse é até um ponto interessante, porque você vê aqueles estudos que, pô, cara, acho que até certo ponto são bacanas de gente ver, mas assim, são sempre muito sensacionalistas, né? Assim, é um negócio que às vezes eu falo, cara, pelo amor de Deus, eu não precisava disso, né? Mas de fato, o fator de você ver o seu dinheiro ali e você ver aquele negócio na sua cara, pra cima e pra baixo, principalmente pra cima, que te dá aquele prazer, e você vai falar assim, nossa, que maravilha, hoje, aí você entra na conta da corretora no final do dia, fala, nossa, que maravilha, olha como é que tá, tá no provisionado pra daqui D mais dois, né? Porque agora antes era D mais três, agora D mais dois, você fala, nossa, que maravilha, pô, não sei o quê. Cara, te dá uma satisfação maravilhosa, com todo o respeito, pô, é maravilhoso. E é diferente de, por exemplo, um administrador que tá lá, porra, administrando a empresa dele, que ele vai ver o resultado da empresa dele, só no final do ano, o bônus, sim, cara, é diferente, é natural, porque você tá ali no dia a dia, e realmente você tem uma possibilidade ali, de principalmente falando de mini índice e mini dólar, ações também, porque no day trade você tem uma alavancagem, mas assim, que você, você pode, é como se, eu acho que, o ser humano, ele tem uma, eu gosto muito, pra mim assim, a melhor parte da análise técnica é a parte psicológica, assim, pra mim é o que funciona no mercado, por isso que eu, eu gosto muito de price action, por exemplo, eu gosto muito, eu respeito o meu sistema, mas eu gosto muito, eu brinco com eles, que eu faço, eu fico assim, eu fico, eu fico olhando o candle ali, tipo, fico, tô querendo comprar um rompimento, aí o negócio fica ali, se não, se não tem muita, muita movimentação, eu já não entro, porque, pô, eu gosto de ver, eu gosto de ver o negócio ali, o mercado de fato comprando aquele, desculpa, comprando aquele rompimento, né, aquela situação, então, pra mim, o comportamento dos presos, o comportamento do mercado, ele importa muito, e aí quando a gente vai pro ser humano, no final das contas, o mercado é feito de, de pessoas, e por mais que tenhamos robôs, até as pessoas que programam pessoas, até o robô, ele é programado por uma pessoa, então, no final das contas, isso, isso acaba trazendo, e aí, e aí você vê na pessoa ali, a satisfação de querer ganhar o dinheiro, de querer, de olhar o seu dinheiro, e falar assim, cara, botei, e aí, é aquele negócio, você pega pessoas, fora do, da caixa, que tem um monte, né, que o cara, pô, de fato, o cara, ele tem um controle mental, ele tem um controle, é, que, pra mim, é um dos pontos mais importantes, né, o gerenciamento de risco, que acaba englobando também, o seu gerenciamento emocional, mas o cara que consegue, ele toma um stop, e ele não sai de si, dentro do trade system dele, a chance desse cara voltar, é muito maior do que a de um cara, que começa a ficar nervoso, é, pode, quando eu termino, pode concluir, e aí a ideia, obrigado, e a ideia, você tá zoando aí, e a ideia é que, tipo assim, dentro disso tudo, esse cara, ele, ele acaba, essa sensação de você ver o dinheiro ali, ser como se fosse um, um, um 24 horas, por exemplo, pro cara, eu acho que isso, isso enche muito os olhos da pessoa, e aí você, pô, sei lá, pega o Atinho, eu tinha meu brother aqui, meu amigo, foi lá, ah, o Atinho tinha 20 mil, pô, esse mês ele fez no índice, ele transformou 20 mil em 30 mil, pô, vamos falar aqui, 50% de ganho, é coisa pra cacete, ah, mas o cara tá muito alavancado, pô, ele opera, cara, dane-se, não interessa, ele fez, então, tipo assim, ele com 20 mil reais, ele fez 10 mil, pô, aí você começa a pensar, pô, e eu? É que você falou, pô, eu sou um, eu conheço gente de mercado, pessoas que operavam, é, chegou, ah, o refrigerante, chegou, chegou, impressionante, eu ia dar os parabéns aqui agora, pra pensar ali, isso foi brincadeira, o cara chegou, o cara chegou uma hora depois, o cara entregou uma pizza pra nós, ele disse que esqueceu o refrigerante, aí, ele chegou uma hora depois, só por isso, eu vou comer mais um pedaço, uma hora depois, come aí, cara, a gente tá com vergonha de comer, aproveita, véi, come aí, eu já caguei o shampoo, já só os 12% que vai cortar do seu bônus, vai dar pra comprar a pizza, não é irmão, vai ser foda, essa tava bem gostada, vai doer, é, o, a maioria do, tem gente grande lá dentro do BTG, inclusive, parte dos, dos heads do BTG lá, que, eram, são traders, né, a gente tem a tesouraria, né, salvo, salvo engano, salvo engano, é o maior trading floor da América Latina, salvo engano. O próprio Salute disse no evento, que era, era pra ser uma trading house, né, que ele fala. É, assim, é, é muito louco, porque, todos esses, todos esses, 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 esses grandes, assim, não todos, né, mas assim, grandes, grandes referências estão lá dentro do banco, o próprio André Esteves, o Roberto Salute, o Renato Santos, são, são, assim, suas origens, né, as origens, são origens traders. E aí, quando, até sendo um pouco sincero aqui, trazendo um pouco de baixador de evento, quando a gente foi fazer a abertura, esse já fica logo preocupado, falei, nossa, pedi o CEO, pra fazer a abertura do nosso, do nosso evento. O cara aceitou, né, com baita moral, e, e aí ele chegou lá, assim, né, eu já tava meio que, meio preocupado, aí, cara, ele chegou super de boa, falou com todo mundo, falou com a gente, e teve até uma hora, assim, quando você, se, você vai pegar a transmissão, chegou uma hora que eu falo assim, né, Salute, já, já deu, porque a gente tinha combinado 30 minutos, ele falou, não, 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 cabe mais uma pergunta aqui, assim, foi algo que, eu acho que ele tava se sentindo muito em casa, né, na situação de, 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 tipo, eu já estive ali, óbvio, em situações diferentes, não como pessoa física, mas operando pro banco, operando pro grupo, operando pro que quer que seja ali, institucionalmente falando, mas, cara, essas pessoas também estão do outro lado, né, a gente tem contato com, com, com traders da, da casa, acho que até um, uma qualidade, e uma, um, um benefício de trabalhar num lugar como BTG, é que a gente tinha uma, uma visão de que, acho que até o Costinha mais, até, porque eu tenho um pouco mais tempo de mercado, e eu já conversei bastante, então, você vai entendendo que, Brasil tem essa questão de resistência muito grande ainda, com análise técnica, né, com o que achar que, que, surreal, 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 assim, acho que é bruxaria, magia negra, é, cartomante, cartomante, mas assim, eu acho engraçado, porque o pessoal fala que não acredita, mas aí, quando, quando quer saber, eu falo assim, vem cá, o que que você tá achando aí, eu falo, aí eu falo, calma aí que eu vou jogar as cartas aqui, os burros, o tarô aqui, pra ver o que que é, porque se você, se é misticismo, no Covid, na lista técnico, vira rei, né, é, é, onde você acha que é o fundo? Não sei, olha na porra do fluxo, né, qual que é o próximo suporte? É o fluxo, olha no fluxo, vê aí o fundamento da empresa, né, então assim, é, cara, é muito isso, e, e aí a gente conversa bastante lá, é, com esses caras, e, e algumas coisas são engraçadas, até passando a experiência de um, de um dos traders lá, que, pô, é, pra mim é uma baita de uma referência, mas ele falou um negócio que eu fiquei, abismado assim, no sentido positivo pra gente, que eu falei assim, e aí, análise fundamentalista e tal, ele falou, não uso não, eu falei, calma aí, calma aí, calma aí, volta, fundamentalista, não uso não, eu falei, mas como assim? ele falou, cara, cada empresa tem sua história e tal, eu não tenho como olhar todas as empresas, é claro que eu acompanho o research aqui, eu leio os relatórios e tudo mais, assim, eu entendo que, pô, cada um, mas eu não posso ficar, eu não posso ficar desmiuçando a empresa aqui a fundo, pra definir se eu vou comprar ou se eu não vou. E ele é um trader que opera de tudo, né? É, um trader grande, e aí, e aí ele virou e falou assim, que ele falou um negócio que, que pra mim, era uma coisa que a gente já tinha no nosso subconsciente aqui, que a gente já tinha meio que, dentro das nossas conversas, e quando ele trouxe sua tona, eu falei, cara, que maravilha. Bom, o cara que é referência pra gente, pensa de uma maneira semelhante, enxerga o mercado de uma maneira semelhante, ele falou assim, cara, eu tenho minha narrativa de mercado, eu vou ler os notícias, faço tudo, assim, o cara realmente, assim, o cara sabe tudo que tá acontecendo, ele tem lá o time dele também e tal, e ele falou assim, beleza, eu tenho a minha narrativa, e aí eu vou visitar o mercado, pra ver qual é a narrativa do mercado, quais são as narrativas que existem no mercado. Tem a narrativa A, narrativa B, C, D, e aí eu entendo qual narrativa tá ganhando o jogo. Dada aquela narrativa, e aí eu começo a olhar pra economia de uma forma geral, se faz sentido aquela narrativa continuar, ou se vai continuar muito tempo, se vai continuar pouco tempo. Dito tudo isso, eu começo a me posicionar. Eu falei, bom, então você tá me dizendo o seguinte, você tem as suas convicções, você estuda, óbvio, que é o que a gente faz, a gente pega os relatórios de macro, a gente conversa com os times, a gente fala com os times de fundamento, você tem a sua convicção, mas você vai visitar o mercado, pra ver o que o mercado tá te dizendo, porque não adianta nada. Vasco, você tem uma baita convicção, e aí, salvo casos raros, né, que inclusive viram filme, né, de você apostar contra o que o mercado tá indo nesse fluxo, você tem que ter, tem que estar muito certo disso, e muito seguro, e, às vezes, até mesmo tanto seguro, você acaba quebrando antes, né, de ver o seu, o seu objetivo, ou aquilo que você tinha imaginado acontecer, e aí ele, ele falou, cara, é, eu vejo o mercado, e é isso, e é o que a gente faz, a gente para, olha, estuda, vê a narrativa do mercado, e opera, né, por exemplo, vamos dar, vou falar de hoje, né, a gente tá falando aqui do dia, de hoje, 27, 27, quase 28, né, mas, cara, o mercado tá pesado, o dólar tá, situação, o dólar tá começando a ganhar força, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, não é só dólar e real, então assim, situação qual é? Pensando aqui numa situação, qual é a narrativa de mercado? Pô, compra dólar, óbvio, não vou comprar dólar sem olhar resistência, olhar suporte, sem olhar fluxo, mas, uma narrativa razoável de mercado hoje seria, comprar dólar e, e vender bolsa, perfeito, e aí, você vai ver se o mercado, nos próximos dias, ele tá indo nessa sua narrativa, você usa o stop pra isso ou não, sim, uma coisa que a gente aprendeu, e é muito louco, porque, o cara que é o tubarão, ele vê o mercado da mesma forma, que, pô, pra ser muito sincero aqui, e muito honesto, que a gente, que é a pequena sarginha. Uma coisa que é interessante, que assim, até pra trazer pro pessoal que tá assistindo, porque, quando eu vim pro banco, eu lembro que eu pensei assim, falei, beleza, agora eu tô indo pro BTG, operava de casa, pô, vai ser muito legal, né, porque eu vou chegar lá, eles vão botar numa salinha fechada, sem celular, vão me dar, vão tirar um livro, roxinha, quanto elevador antes? É, vamos tirar um livro, que vai vir. Quanto elevador antes? Por favor. Vai entrar com um livro secreto, né, ensinando qual que é o operacional secreto, que eles usam lá, aí pronto, nunca mais eu tô mostrando. É tipo um segredo da maçonaria. Um segredo, é. E aí, eu lembro que eu cheguei, eu cheguei no primeiro dia, eu cheguei no primeiro dia, eu lembro que eu fiz essa pergunta pro claro, eu falei, tá claro, mas assim, né, tem algum treinamento, você vai me explicar ali como que você quer que eu opere, aí ele falou assim, mesmo jeito que você faz em casa. Eu falei, não, peraí, calma aí, né, que você vai com aquela expectativa. Aí você fala, não, não, mas aquela, aquele, aquele segredinho. Aquele. Ele falou, senta aí, vai. E aí que você começa a entender que, cara, não tem segredo, entendeu? Não tem uma forma mágica. É muito mais o ambiente que você tá, que te proporciona esse, essa, né, esse movimento mais acelerado de aprendizagem. E aí, igual, por exemplo, a gente tem um programa interno de estudos que é muito interessante, que é o VTG Academia, e a gente teve uma aula de dólar com o operador de dólar da tesouraria. Certo. E aí a molecada empolgada, a gente, todo mundo empolgado, fazendo um monte de perguntas, 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 e teve uma hora até que o cara parou e falou assim, não, gente, peraí, vocês têm que entender que isso aqui é muito mais uma arte do que a ciência. E essa frase, ela me marcou pra caramba. E aí você entende que, na verdade, a visão que o cara tem de mercado, que às vezes parece um feeling que o cara tem e tal, mas na verdade é porque ele tá tendo contato com tanta coisa, ele tem, ele tem uma perspectiva macro, ele tem uma perspectiva de fluxo, ele tem uma perspectiva daquilo e daquilo, que ele consegue se conectar com o mercado muito, muito mais, muito mais forte. Ele tá vivendo o mercado ali 24 horas. E aí não é um segredo, né, porque o cara estudou um determinado ponto que, que fez ele dar certo ali na tesouraria, ou que fez isso, mas aí na verdade é o conjunto que ele tá, que ele tá suscetível, é que ele vai enxergando esses temas do mercado que o Claro falou. É porque você não sabe, mas se você quiser saber, pode entrar no meu grupo de sinais. Agora não tem mais a hora. Uma brincadeira da parte. É uma brincadeira, hein, velho. Na real, outra coisa que também a gente aprendeu bastante com ele, esse amigo nosso, é muito sobre gerenciamento de risco, mas muita coisa, né, ele até falou uma coisa, nessa questão de cenário, né, você analisa o cenário macro, você traz pro dia a dia, se vai ter fluxo, vai continuar e tudo mais, e aí, beleza, vamos supor. Na época ele tava dando exemplo de shoppings. Pô, shoppings, eu acho que vai, né, enfim, ou da questão das aéreas. Ah, eu acho que as aéreas vão, né, performar bem, enfim. Mas, ah, qual que você vai comprar? Ele, cara, eu compro todas. Eu gerencio minha posição, eu vejo quanto eu quero comprar, gerencio a posição, alocando um percentual em cada, cada ativo ali do setor, porque eu não sei qual que vai performar mais. E eu não sei a que pode ficar parado. Então, ele compra todas. E ele vai gerenciando o risco dentro dessa questão e vai soltando aos poucos, né, enfim. E outra coisa que também, quando eu e o Costinha, a gente fez esse curso do BTG Academia, uma coisa que a gente aprendeu muito com ele lá, até na tela operacional, né, Costinha, lembra? Ele abriu a tela dele operacional, aí tem uma partezinha de fluxo, aí tinha lá uma banda de boling, um IFR, tinha uns pares de moeda e tal. E bem bacana que ele explicou pra gente também da questão do gerenciamento de risco que ele utiliza, que a própria tesouraria utiliza, né, que não é todo dia que ele vai bem. E ele também não atua a todo momento. Ele atua nos momentos que tem volatilidade ou que tem continuidade do fluxo. Porque ele quer entrar e quer sair o mais rápido possível de um lote razoável. E quando ele, que assim, ele não quer tomar um risco, digamos assim, quando ele tomar o risco, ele tem que ser um risco do tamanho que ele queira tomar pra ele pegar o que ele quer e sair fora. Não vai dizer, ah, eu vou ficar tomando risco toda hora de pequenininho, pequenininho. Não, ele quer se expor muito. Os traders de tesouraria, eles têm outras funções também. Exato. O pessoal até nem sabe, né? Mas, por exemplo, se a mesa de, se liga um cliente pra mesa de operação e pede uma operação de câmbio, o trader da tesouraria, enquanto aquele negócio é fechado, ele vai e ele zera o risco da mesa. Então, assim, ele não tá a todo momento querendo um direcional ou especulando com o dinheiro do banco. É, exato. Foi até interessante você falar isso. A gente, no penúltimo episódio, nós tivemos o Zé Dólar aqui. Sim, sim, sim. E ele, me falando justamente isso, né? Das outras atribuições que o trader da tesouraria tinha. Pô, é muita coisa. Muita coisa, assim, que eles têm que fazer e parece que, assim, ah, é só comprar ou vender ali ou ele foi buscar o teu stop. Ele tá ali do seu lado, né? É muita coisa, né? Assim, que eles fazem. E uma questão também, né? Que tá voltando no assunto da aula da BTG Academia, ele explicando do dia a dia. Alguém chegou até e fez uma pergunta, né, Coxinha? Sobre, ah, e, pô, vocês não perdem, né? Alguma coisa assim, não. A gente perde e, às vezes, quando a gente tem uma sequência muito ruim, pô, a gente continua fazendo as funções da tesouraria, só que é muito mais barato, né? O nosso chefe chega e fala pra gente que é muito mais barato você estudar um livro quando você não tem que fazer as suas outras atribuições ali, que é, enfim, zerar uma operação, né, da mesa de câmbio, ou, enfim, marketing, ou coisa assim do tipo. É muito mais barato ele estudar ou fazer outra coisa do que ele estar numa sequência ruim e ficar tentando insistir, né? Ah, hoje eu vou buscar ou hoje o mercado não tem liquidez suficiente, mas ele tá querendo lá. Porque o que acontece? Eles querem que você tenha performance, não querem que você tenha um dia de fúria. E você vai estar sempre buscando conhecimento, estudando cenário macro, falando com pessoas que, né, podem te trazer informação, digamos assim, uma informação... Até a dinâmica do mercado muda também, tem momentos que você tá mal de cabeça. Exato, exato. Quando acontecer alguma coisa fora, foi em casa, depende de qualquer coisa. Nesse sentido, porque geralmente você pensa assim, né, o cara que recebe ali no ProLabore. Quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu vou fazer. Sim. E no mercado, não necessariamente, né? Não, exato, exato. É, eu gosto muito de... A gente fala muito disso, né, de ser sniper, né? Exato. Eu gosto muito de ser sniper. Eu tô aí com quase dois dias, por exemplo. Hoje meia boca, né, contei a história pra vocês de CSM lá, que lancei a ordem lá e... Minha ordem foi seis centavos pra cima, afinal das contas, ela abriu seis centavos acima do que o pessoal queria entrar. E ontem, por exemplo, não operei, não fiz nada. Né? E tá tudo certo. Sim. Né? E até você chegar nesse ponto também, que você entende que tá tudo certo, que você não vai operar, etc. Enfim, rola muita água debaixo da ponte. E por que que a galera às vezes se coloca tanta pressão? É uma coisa que tava até... Até tava refletindo outro dia, assim. Muitas das vezes que você tava falando do stop, né? Às vezes a ideia do stop é que, assim, o stop tem um significado que ele não é financeiro pro cara. Tô falando isso porque, assim, eu vivia isso. Principalmente naquele início que você tava bem obcecado e, cara, quer só aquilo e tudo. Então, por exemplo, eu tomava um stop dentro de casa, cara, pra mim o stop não era o dinheiro. Pra mim o stop era assim, cara, isso que você tá escolhendo fazer pra sua vida, você tá falhando, entendeu? Você não vai dar certo, você não vai funcionar. Pô, é sua mãe que... É um atestado de... Mas, assim, são as pessoas que não acreditam em você e tudo. De um problema. E aí você coloca uma pressão de fazer o negócio dar certo e que aí a coisa fica muito mais pesada do que ela deveria ser. E aí todo o processo que ele poderia ser mais natural... Ele... Perfeito. Ele não acontece, né? E aí o cara bota a pressão de tipo, nossa, eu não operei hoje, eu tinha que operar, nossa, eu não operei. E a realidade é que assim, não precisa dessa pressão toda. Não precisa. Não, realmente, às vezes é a puta, é aquilo, né? Pra você chegar nessa fase, pra você entender isso, você sofre um pouco, né? Sofre um pouquinho. E vai ter dia de deslizem. E normalmente... Deslizem no meio. Lógico que vai. Lógico que vai. O trader mais... Se pegar esse cara, por exemplo, esse amigo de vocês, ele vai ter dia, vai ter semana, ele vai estar mal, vai ter mês, que às vezes ele não vai estar muito bem. E tem um ponto que vocês mencionaram aí, que é, pô, vocês falam, puta, a gente pega o relatório macro, a gente olha o macro, etc, etc, etc. Ah, porque vocês tem que fazer morning call, essa coisa boa. A gente olha tudo. É muito bom, assim. Não deve nem fazer bem na cabeça. Ali dentro... A gente fala, vai ficar meio pancado rápido. E aí eu ia perguntar justamente isso pra vocês. Eu, eu, já fui assinante de broadcast, valor pro, ó, passou a Blume, que nunca assinei, que eu acho caro pra caramba pra ter dentro de casa. Que é isso, de graça, pô. Não, né? Não é pra você, né? Não é pra você, né? Pô, e aí, cara, é, eu tenho uma dificuldade, assim, enorme mesmo, e me gera muito viés ainda. Talvez por não ter continuado tanto tempo, assim, talvez hoje eu teria menos viés, mas, é, talvez, isso não me afetaria tanto. Não odeio acompanhar notícia. Cara, eu, assim, ó, não gosto, não quero saber a sua opinião sobre o macro, tô cagando pra sua opinião do macro, eu tô falando sério. Tô cagando se você tá apocalíptico hoje, se você não tá. Me atrapalha muito, mas muito, porque, me dá um viés absurdo, né? Eu já, tem dias que eu já tenho viés sem precisar ler nada, eu tô olhando o gráfico ali, tá esticado essa merda. Hoje eu quero vender dólar, e o dólar só sobe. Hoje eu quero vender dólar, o dólar dando compra, e eu de fora, porque eu não quero comprar o dólar porque eu tô revezado, beleza. Mas isso é algo que eles, que eles conseguem, a gente já teve até esse papo uma vez, eles mudam de opinião muito rápido. Não, então, mas assim, até falando do nosso lado também, eu acho que assim, um ponto... Como vocês fazem, por exemplo? É, então, assim... O ponto é justamente esse, você fala, vocês estão... É que assim, a gente tem a visão institucional do banco, mas isso não me restringe de ter uma visão diferente da do banco. Sim, claro. É, é claro que, pô, principalmente no curso pra... Não, assim, cara, é... Uma das coisas, quando a gente, quando eu fiz a entrevista com o Cadu, quando eu tava entrando no banco, e aí foi algo parecido com o Cochin, que era pra durar, ele tinha tempo lá, e a entrevista, em vez de durar 30 minutos, durou duas horas, foi que a gente ficou nessa discussão de, pô, e se, né, por exemplo, sei lá, o banco hoje, ele recomenda a compra pra uma ação, e você acha... Cara, eu não preciso soltar um relatório de venda no mesmo dia, porque aí, pô, acho que até... Mas assim, eu não preciso recomendar a compra, eu sou analista técnico, eu não sou analista fundamentalista, eu não sou um analista, até porque são prazos totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes. Mas eu, Lucas, eu gosto muito de entender o que é um macro, e eu sou um cara muito chato nisso, porque, principalmente o outro, me escuta muito, e eu falo assim, cara, não concordo, não concordo, acho que não é isso, não tô vendo isso, e, e assim, meu primeiro ponto é, olhar o gráfico, e depois eu pego a notícia. Perfeito. E aí eu falo assim, cara, o cara tá me dizendo que, vou dar um exemplo aqui, qualquer de uma notícia tal, algo fictício, o cara tá me dizendo que essa empresa aqui, ou então, sei lá, esse setor aqui, pelo macro, não devia estar performando. O resultado vai vir forte. Não, e o negócio tá performando. E aí eu falo assim, aí eu falo, cara, é, cara, pra mim não tá fazendo sentido, porque o mercado não tá comprando isso. Pô, será que, e as pessoas ficam, até alguns pontos assim, que a gente brinca muito com o time de fundamento, nesse aspecto, de tipo assim, ah, mas, a gente fala de alguns papéis, a gente faz até carteiras juntos, inclusive, a carteira excess, é uma carteira que a gente faz juntos, são dez ativos pro mês, que a gente faz a quatro mãos, digamos assim, mas às vezes a gente bota alguns ativos, mas não tem nenhum trigger. Falei, cara, mas calma aí, você não, é que assim, e aí uma coisa que eu falo pra eles é, você não sabe se vai ter algum trigger, às vezes o mercado já sabe de alguma coisa, e quantas vezes a gente viu isso acontecendo no mercado, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, qualquer lugar, do mercado ele começar a ter algum fluxo ali estranho, três, quatro dias depois, sai uma notícia, sai um fato, assim, cara, eu até, porra, não tô falando que é esse o caso, mas, o Ivan Santana fez aí, até um, fez um vídeo ali, de insider e informeiros, cara, é óbvio que isso rola no mercado, até hoje, assim, a gente pode, é algo que, assim, nunca vai acabar, então, e o fluxo tá ali, de alguma forma, alguém tá se beneficiando, alguém deixa rastro, seja comprando, ou seja vendendo um ativo. É o elefante na banheira, É. O elefante não consegue entrar na banheira, assim. Então, assim, o meu ponto é, eu gosto, porque ajuda bastante a gente na narrativa, de entender o mercado, de tentar trazer pro nosso público um pouco, de tudo que acontece pro nosso público, não necessariamente ele tá ali, simples e puramente, pra saber o nosso call de índice dólar, ou o que a gente tá vendo pra cada ação, mas pra entender um pouco do macro, querer saber o que o banco tá dizendo, e tudo mais. Mas, por outro lado, eu sou analista técnica. Então, pô, olhando pra gráfico, eu falo de petróleo, olhando pra gráfico, né, ele fala, ele fala mais até, porque ele escreve sobre commodities, a gente fala de cripto, a gente fala de futuros, a gente fala de ação, de moedas. Então, gente, a gente tem essa liberdade poética, por ser analista técnica, cara, tem gráfico que eu tô falando, eu só mudei o fluxo. Hoje, eu olho o primeiro gráfico, eu defino na minha cabeça o que eu acho, e eu pego na notícia e falo assim, cara, essa notícia aqui, o mercado, ele já, ele já processou ela, ele já processou ela, ele já descontou ela ou não. Essa notícia, ela tá velha, ou ela ainda pode fazer preço? É só isso. E até, eu acho que assim, o ponto principal, bacana essa visão, cara. O ponto principal, que assim, fundamento e macro são causas, uma coisa, uma coisa é a causa, outra coisa é o efeito, a análise técnica, ela estuda o efeito. A análise técnica, ela não é o mercado, uma coisa que eu bato muito assim, o preço não parou porque ele tem uma média ali. O preço parou por algum motivo, que a gente não sabe qual é, e não interessa saber qual é, e por acaso, o indicador sinaliza que ali poderia ser um ponto, que poderia acontecer alguma coisa. Então, a grande diferença para a análise técnica do fundamento e macro, é que, o primeiro estuda o que acontece, e o segundo estuda como que as pessoas estão reagindo, dado essa informação nova que foi incluída no sistema, e o sistema que eu digo aqui, o mercado como um todo, boa. Assim, e aí que tá, e aí por isso que cada um vai escolhendo a sua, vai escolhendo a sua, a sua forma, a sua ótica de enxergar o mercado. Mas assim, até um ponto bom, só lembrando aqui a questão de relatório, de tudo mais, é que assim, um ponto que eu falo é, principalmente para quem gosta de manter posição em ações, não fazer aquele giro curto, de swing trade curto, porque aí são coisas oportunísticas ali, que aparecem uma coisa aqui, outra coisa ali, mas para quem gosta de ter uma carteira, e trabalha essa carteira, a parte de fundamento, ela importa, para você entender, principalmente, o que eu falo para eles, a gestão da empresa. Com certeza. Porque assim, ah, mas o setor, pode, cara, assim, desculpa, se você pega uma empresa que passou por N crises, e a gestão dela tá lá, até hoje, a empresa, pô, subiu, caiu, voltou, mas tá ali, intacta, pô, uma boa empresa, beleza, é, é, para quem gosta de operações mais longas, cara, entenda o fundamento, descubra quais são as boas empresas, e dentro dessas boas empresas, desse universo de boas empresas, opera. É muito disso também, porque, é isso, eu ia te falar, a gente estava conversando aqui, tem o público, trader, que é o trader, que o cara que só quer operar índice dólar, que, para ser bem sincero, acho que esse hoje é a minoria da minoria da minoria, porque, principalmente com a vinda do, com, 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 com a coisa, com Covid e tal, acho que o invésidor brasileiro, ele ganhou uma autoridade muito maior do que ele tinha anteriormente, hoje eu vejo que as pessoas, elas diversificaram o seu risco, né, ou seja, o cara tem renda fixa, o cara tem, pô, ali, um fundo imobiliário, o cara tem ações e tal, e ele se sente mais confortável até para operar ali no day trade, porque é aquilo, pô, perdi, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, perdi 1% do meu patrimônio, no day trade, cara, então eu vou parar aqui, vou ficar um, dois, três meses sem fazer day trade, sei lá, quanto tempo eu vou definir, pô, quando cai aqui um, sei lá, um dividendo, sem pressão, então assim, o cara começa a voltar, mas é muito disso, sabe, é entender, e aí usando o que o cara me falou, né, o trader lá me falou de, pô, narrativa de mercado, é entender qual a narrativa que o mercado está me dizendo, que o gráfico está me dizendo, depois eu vou ver nas notícias, inclusive nas análises do nosso time, e aí eu vejo se faz sentido ou não, posso concordar, posso discordar, óbvio que dali para fora, pô, eu não posso dar a minha visão de macroeconomia, porque a gente tem um time inteiro de macroeconomia, mas não necessariamente, eu ali no dia a dia, preciso seguir o cara no trade, exatamente. E às vezes tem um período do call, o call deles às vezes é um call de um prazo maior, só que ainda no curto prazo não está se realizando, então, perfeito. Uma coisa também, o Vasco, é que na real, realmente, quando você estuda o macro, ele te traz um certo tipo de viés, tá, para você ver, ah, alguma coisa que pode estar te impactando no que você vai fazer. A gente briga muito por isso, tá? É, a gente acaba... A gente briga muito por isso, tá? É, é um debate legal, porque a gente começa... Eu utilizo o cenário macro como um todo, mas para mais para me balizar do que, quais são os setores que podem se beneficiar do cenário atual que a gente está tendo. Pô, beleza, o setor é esse. Pô, qual a ação dentro daquele setor está com uma força relativa frente ao setor ali? Interessante. Quem que está forte dentro do setor? Pô, tem algum motivo para aquilo estar forte? Se aquilo está forte, tem fluxo. Se tem fluxo, eu quero tentar aproveitar ali dentro de um gerenciamento de risco adequado para tomar a posição. Perfeito. Agora, nada me impede de eu querer mudar a minha opinião, às vezes dentro de um... Por mais que o cenário macro, às vezes hoje, por exemplo, pô, o cenário macro hoje era de um repique do mercado, o mercado abriu bem forte, realmente um dia de 2% de alto índice futuro foi fechar no negativo, cai no 0,60. Não, devolveu, foi aquela devolvida mais feia, aquela horrível, Exato. Aquela começa a deitar e vai caindo. Exato. E vai caindo, vai caindo, vai deitando, vai deitando, vai deitando, você fala, vai parar aqui, não vai, vai parar aqui, não vai, vai parar aqui, não vai, não vai parar aqui, não vai, não parou e foi indo. Feio, caramba. Enfim, mas tinha tudo para ser um dia positivo para varejo, para construção, a gente tinha curva de juros para baixo de manhã, a gente tinha um IPCA que mostrou, tudo bem, ele veio bem mais, é uma deflação maior do que o mercado estava olhando, então você poderia ter alguns setores que poderiam se beneficiar disso, mas isso, por que que eu falo de tudo isso? Porque isso tudo te traz uma correlação de mercado, porque, pô, igual o Cochinha falou, aquilo é a causa, a gente vai olhar dentro daquele setor que pode ser beneficiado, se a gente vai achar algum efeito, se tem fluxo ou não para comprar ou para vender, ou até nem para fazer nada. E o legal é você contrastar, dado o cenário macro, o que deveria acontecer, e o que está acontecendo de fato. Exato. Muitas das vezes, quando você tem um gap grande nisso, é onde surgem, às vezes, oportunidades interessantes. Perfeito. Opa, assimetria. Exato. São as assimetrias, e às vezes até mesmo, a emoção do mercado fica aflorada, porque todo mundo estava esperando uma coisa, e de repente acontece o outro. Sim. E o mercado sempre exagera, né? Sempre. E ali a análise técnica funciona muito bem, porque é justamente quando o mercado está, eu até brinco com o pessoal, assim, os dias de mercado mais nervoso, é difícil falar fácil, é difícil, mas assim, parece que fica mais fácil de você enxergar alguns cenários, porque todas as reações são muito exageradas. Sim. Então, o rompimento de máximo, o preço já vai para... Entendeu? O rompe, o fechamento, já tem aquela reação exagerada, porque tem algo que deveria acontecer, e está acontecendo algo oposto. Então, é legal, assim, trabalhar esses dois. No início, é interessante saber separar, mas acho que naturalmente com o tempo ali e entender essas duas coisas... Só para completar, é só por essa questão do cenário macro, que você começa a estudar muito mais as correlações entre os mercados. Sim. Entre o dólar, o que pode impactar, o que os juros com o dólar, do dólar com as commodities, das commodities, o que pode impactar nas ações, e por aí vai. Então, isso, digamos assim, é um quebra-cabeçazinho que você vai jogando para lá, joga para cá, e você vai entendendo que acaba te trazendo oportunidade para você fazer o trade no curtíssimo prazo. Mas esse macro, ele te traz uma base, a gente estuda bastante isso, para ter essa base, às vezes, no que a gente vai fazer, principalmente quando a gente, na carteira semanal, ou alguns outros produtos que a gente tem dentro do banco, a gente sempre discute isso. Eu discordo dele, tá? Só para deixar bem claro. Mas a gente já discutiu muito. Mas é isso, assim, essa questão de cada um ter a sua, e isso até um ponto que eu sempre aprezei dentro do time, eu falei assim, cara, eu não quero que você opere igual a mim, você não precisa ter a mesma cabeça que eu, pelo contrário. Ter opiniões divergentes dentro do time é extremamente saudável. Sim, com certeza. Desde que seja um rendimento, desde que ninguém parta aqui para a pancadaria, apesar das nossas discussões serem bem acoloradas, o Caixinha no início ele tomava um susto. Mas assim, são dois cariocas. Pera aí, gente, calma. São dois cariocas, são um brother muito mesmo. Boa vírgula, né? Porra, você não está vendo isso. Mas assim, é muito louco, cada um tem a sua maneira, mas de fato, ter a possibilidade de poder ler, eu acho que até, sendo sincero, não só para o mercado, mas para entender de fato o mundo. Às vezes você quer entrar em uma roda de amigos, para conversar alguma coisa, e a gente como analista técnico, se eu fosse seguir simples e puramente ali a análise técnica clássica, cara, eu cagaria para a notícia, literalmente. Então assim, às vezes você fica até ali, e é legal assim, porque a gente, eu tenho certeza que se eu te perguntar o preço do CSN fechou, você sabe quanto o CSN fechou, como é que foi o movimento do dia, e como é que... É, mas assim, você tem noção de tudo que está acontecendo com o Ativo há bastante tempo. Então essas conversas, essas coisas são legais, inclusive até para quebrar barreiras, em relação à análise técnica. Até porque na análise técnica a gente acaba, infelizmente, isso é aqui no Brasil, não é lá fora, porque lá fora, assim, os caras já estão desenvolvidos até muito à frente, e a gente até, muitas das vezes a gente procura trazer coisas lá de fora para traduzir, explicar para o pessoal e mostrar e tal. Mas assim, muitas das vezes na análise técnica, a sensação que a gente tem é que a gente precisa estar se provando o tempo todo. E às vezes para um analista técnico, ele aprender a falar sobre um pouquinho de marco, aprender a falar um pouquinho de fundamento, você acaba dando uma robustez para a sua análise, que é interessante. Você passa a ter um pouco mais de credibilidade. Não é que você tem uma decisão baseada. É mais fácil do cara te ouvir. Não é que você tem uma decisão baseada. É que é isso, tipo assim, o cara, quando você começa a falar de fundamento, se eu chegar para você, você é um analista fundamentalista ali, que, por bem, se eu entro no seu mundo, você já baixa o seu barco e fala, bom, beleza, o cara está entendendo o que ele está falando. Aí você fala assim, mas, com todo o respeito, essa porra não serve para nada. E quem sabe essa porra que só tem uma brincadeira. Mas assim, é muito disso assim. É que é muito mais fácil você também debater. Quando você entra no mundo do cara, quando você entra no mundo do cara, acho que as pessoas, elas se acham de tomar. A gente tem um negócio que se chama rapor, né? O pessoal fala assim, pô, você vai criar rapor com o cara. Se o cara, ele não é analista técnico, ele não gosta de análise técnica, mas ele sabe um pouco de fundamento. Ele sabe um pouco de Y, sabe um pouco de X e etc. E você também sabe, talvez não tanto quanto ele, mas você entra no terreno dele, você entra... É igual cachorro, né, cara? Cachorro chega perto de você e começa a te cheirar. Você fala, caralho, vai me morder ou eu vou poder passar a mão? Muitas das vezes, esse cara está usando análise técnica sem saber. A gente já viu várias e várias vezes. Várias vezes, é verdade. Gestores e gente... Gestores internos... Para o próprio analista fundamentalista, o cara olha ali... Porque o pessoal fala assim, não, porque é o price action do papel, não sei o que, ou então o cara tem uma visão de fluxo, porque o gringo está fazendo não sei o que, e que acaba sendo uma análise técnica, de certa forma. Sim. Entendeu? Sim. Porque o cara às vezes tem vivência de mercado. É aquilo. O Otto estava falando da questão do, puta, hoje o cenário macro talvez seria de repique, etc, etc, enfim. Quando o índice começou a querer devolver, né, eu estava lá olhando o gráfico, 5, 15, 60, olhei e falei, está esticado. Está esticado. E aí eu olhava o Ibov no diário, eu falei, cara, pode abrir aí e olhar. Não sei se vocês usam a média aritmética de 200. Sim. Está em cima da mínima de 200. Está em cima da 200 ali há algum tempo, né? Exato. Aí voltou, voltou, aí veio de novo, falei, não, vai testar 200. E o mercador subindo, eu falei, cara, eu nunca vi, eu não me recordo do Ibov, chegar ali próximo da 200 de novo, para testar ela, etc, lá com divergência, etc, nessa porra toda. E explodi. E ir embora, eu falei, cara, pelo menos um beijinho vai, né? E aí eu olhava o gráfico da forma que ele estava, falei, não vai. E aí começou a devolver, devolve, 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 falei, hoje é negativo. Por quê? Porque vai testar a média aritmética de 200. No final do dia até tentou um respiro, né? Exato. Então assim, aí você fala, pô, não é? Então, é isso. Não. Eu acho que entender o cenário macro, né? Você, minimamente, e assim, cara, até, puta, de vida, né, velho? Sim, entender minimamente o que está acontecendo na economia do seu país, do mundo, né? Está acontecendo numa commodity. É você perceber o vento. É, é, pô, é isso, entendeu? Então, minimamente, eu acho que todo trader precisa. Mesmo. Principalmente os horários, né? Com certeza. Com certeza. O que tem de gente lá, ô, o que aconteceu? Eu falei, filhão, acabou de sair o payroll, papai. Como é que você não sabe? Então assim, que isso, pô, indicador econômico, e hoje, hoje isso é acessível para todo mundo, você não precisa pagar para isso. Mas no último CPI, o índice entrou em leilão, né? Ele entrou, entrou. Então assim, pô, são horários, são dias, muitas vezes, horários ali, que você vai ter cuidado, né? Sim. Então assim, eu acho essencial o trader entender isso, mesmo que inicialmente isso acontece muito com grafista, ou com fluxo, enfim, com a galera que opera dólar de índice, né? O cara, ele bitola, ele fala, o resto eu não preciso saber mais nada. só que ele vai chegar num ponto que ele vai sentir a necessidade disso. Se ele crescer no mercado, se ele continuar vivo, se o patrimônio dele começar a aumentar, ele vai sentir essa necessidade. Até para ele conseguir minimamente tomar decisões inteligentes com o capital dele que cresceu, seja no mini dólar, no mini índice, no day trade em ação, no swing trade, enfim. Uma coisa que eu acho interessante que é o seguinte, eu estava até perguntando no Twitter outro dia, porque assim, com a análise técnica a gente acaba sendo muito focado. Então assim, cara, é tentar entender a análise técnica da vírgula, da vírgula, da vírgula, da vírgula. E a gente tem até aquele debate, pô, será que é melhor você ser um generalista, um especialista, etc. A resposta pode mudar com o tempo, né? Sou muito novo, mas a resposta que eu tenho por enquanto é que assim, as pessoas grandes que eu acompanho no mercado, elas são especialistas, elas dedicaram principalmente ali no início da carreira, serem um especialista muito grande, ser muito especialista em um determinado assunto, em um determinado ativo, em uma determinada técnica, e com o tempo eles foram ficando generalistas nas coisas que rodeavam aquela especialidade. Perfeito. Então não é que assim, né? Eu acho assim, cara, pô, o que a gente faz aqui, 80% de análise técnica. Perfeito. E a gente é apaixonado pelo negócio, apaixonado assim, de querer saber a vírgula, da vírgula, da vírgula, do canto do livro, não sei o quê. E a gente começa a apaixonar nos outros 20 também, né? É. Às vezes você não vai aprofundar tanto, igual o cara que só trabalha com isso, mas sim. Mas aí você começa a ser um generalista nas outras coisas que rodeiam a sua especialidade. Perfeito. Cara, e aí pra gente caminhar aqui pros finalmentes, hoje já é dia 28, acredito que o cara é inacreditável, passou rápido. Né? presta atenção aqui. Pelo menos a Coca chegou. Nossa, a Coca chegou. A Coca chegou. O cara demorou, fenômeno. Esse episódio é um patrocínio. Cara, sem brincadeira, se a gente contar a história aqui hoje, ninguém acredita. Não aconteceu aqui hoje, tu não acredita. Mas foi bom, deu pra contar algumas histórias aqui em off. Você já comeu o Pint, você foi algum convidado? Deu, deu. Não comigo. Primeira vez. Primeira vez. Tá aí uma oportunidade pra você que quer patrocinar aqui o podcast, hein? Inclusive. Inclusive. Pizza e refrigerante. Pizza e refrigerante. Japonês. Salgadinho. Trader vive de pizza, porque o cara não quer sair da frente do computador. de jeito, entendeu? É, ué. E o bom do japonês, não tem problema de esfriar, né? É, também tem isso. Não sei, a minha hot roll, né? É. Mas mesmo assim é bom, Cara, olha só, gerenciamento de risco, né? Vamos falar basicamente de dólar, e de índice, né? Quantos mil reais o cara tem que ter pra operar um mini? Pra mim, cinco mil pra operar dólar, três mil pra operar índice. O que vocês acham? Eu vou com um pouco menos. Eu vou pra, eu vou pra, eu vou pra, eu vou pra uns dois de mini índice e uns quatro pra dólar ali. Tá. Mas, mas eu digo não é nem, e aí, claro, aí depende de, de cada um e tal, mas o meu, o, o mais importante, eu acho, até a Vasco, aí trazendo um ponto aqui, pro pessoal, é que assim, às vezes, o pessoal, ele tem a mania de, de deixar tudo na mesma conta, né? É, ah, vou deixar meu patrimônio, deixar ação, deixar tudo na mesma conta. Vamos fazer um, vamos fazer, vamos fazer um negócio diferente? Assim, por exemplo, lá no BTG dá pra você ter duas contas, né? Você pode ter sua conta, você tem duas contas dentro do BTG. Então você tem, você pode pegar e dividir sua conta pra uma conta de swing trade, uma conta, uma conta de day trade. Por que que eu tô falando isso? Porque aí num dia de fúria, você vai ter que fazer tanta coisa pra conseguir tirar o dinheiro da outra conta e botar nessa conta, que ele evita. Entendeu? E aí, às vezes, às vezes você tá na plataforma, às vezes você tá na plataforma lá, e aí, pô, o negócio, ele te chama, né? Vem aquele, vem aquele bichinho aqui no ouvido e fala assim, vai que agora vai. Pode ir. Tenho certeza. Você vê o movimento formando na sua cabeça. Esse cara chega pra você e fala assim, chegou a hora. No último você não foi, ó, foi sem você. Aí você fala, ah é? Vou. Tô indo. Tô indo. E outra coisa, se eu, pô, isso é uma parada que eu, assim, eu não sei qual sua opinião, mas, cara, o Martingale pra mim é... Bizarro. É bizarro demais, assim, o cara, o cara já tá mal, e ele aumenta o... Ah, deu muito certo pra mim, cara, mas beleza, deu certo um dia, dois dias, assim. E aí esse cara, ele se mata e... E assim, cara, pra mim é isso, assim, cara, quatro mil pelo menos, é... pro cara operar, tranquilo ali, é... Aí o cara fala, pô, mas eu só preciso de duzentos, só preciso de cento e cinquenta de margem. Beleza, mas assim, cara, a margem, ela tá ali pra te ajudar, não pra ti... Não pra você operar no limite, e lembrando, né, tem a questão da zeragem do risco, zerado pelo risco. É de outra coisa, vamos lá, a margem de segurança ali, a margem de corretagem, enfim, ela é muito mais pra segurança, pra corretora, do que pra você. Não, com certeza. E ainda assim, é bem alavancado. E vou te ser muito sincero, assim, até falando como analista, como pessoa que sempre ficou muito preocupada, eu falo pras pessoas, às vezes, quando o pessoal tá assistindo a sala, vocês falam assim, vocês querem mais é que a gente gire, que a gente deixe dinheiro pra vocês, e não sei o que, eu falo, cara, assim, não vou mentir pra você, que eu quero muito que você deixe dinheiro pra gente, mas o quanto você, quanto mais você sobreviver, quanto mais você ganhar dinheiro, mais eu também, a corretora também vai ganhar, o banco também vai ganhar dinheiro. O famoso LTV, então assim, Exatamente, exatamente. E assim, eu falo pro cara, eu não tô aqui. Se você morrer amanhã, ô viada, eu vou ter que arrumar alguém pra colocar no seu lugar. Exatamente. Tá entendendo? Não dá trabalho, fica aí, estabiliza. Não, e até as pessoas falam assim, ah, mas eu tô aqui, quantas vezes, você certamente já escutou muito disso também, pô, tem uma estratégia vencedora aqui, tô com 90% de acerto, mas não tá fechando a conta, pô, pô, calma aí. Cadê a expectativa? Aí o cara fala assim, comprei o índice, subiu os 50 pontos, zerei. Comprei o índice de novo, 50 pontos, zerei. Comprei o índice, caiu os 150 pontos, não zerei. Você já entregou os seus 100, mais cinquentinha. Ou então, quando o cara fala assim, não, minha estratégia tem 99% de acerto, aí, que eu ganho tanto, aí você fala assim, tá, mas esse 1% aí, se acontecer, não, sério. É o vagabundo. Se desce 1%, eu quebro, entendeu? Cara, o risco da ruína tá ali. Se você for viver tempo suficiente, vai acontecer. É, e o problema do risco da ruína é um só, né? Ele só precisa acontecer uma vez. Exatamente. Ah, mas é 1%, tá bom, beleza. Mas tem... de 100 vai acontecer. Vou só voltar, então, pra questão da zeragem aqui, pra não... pra não... não esquecer. Assim, você tem... Quando você é zerado pela corretora, primeiro, né? Primeiro que eu acho que é uma dor imensa, e eu já vivi. Não vou falar que não, mas eu já vivi. Óbvio que eu tinha meu gerenciamento de risco, você tava no início, né? Eu saí, falei, pô, sempre fui analista, já sei o que eu tô fazendo, que é aquilo que a gente falou um pouco, um tempo atrás, tipo, você já ser bem-sucedido em alguma coisa, e você... São coisas diferentes, você se controlar ali, em momentos que você tá vendo dinheiro, são coisas diferentes. Graças a Deus, eu tinha um gerenciamento razoável de risco, então, parte muito pequena do meu patrimônio tava naquela alocação, então, a zeragem de risco, no final das contas, não ia mudar muita coisa pra mim, mas a zeragem... Eu deixava exatamente pouco, e aí por isso que eu tô falando, porque eu vivi essa experiência, deixar pouco na conta, pra... Se você, algum dia, é... não ter a coragem, porque é o que falta é isso, né? Você olha aquele stop, e você fala assim, vou jogar esse stop um pouco mais pra baixo, aí o negócio vem, você fala, puta, quase lá, mas vai pegar, mas vai subir, aí você joga, cara, você vai quebrar. Sim. E aí, quando vem a zeragem, a zeragem, ela é muito dolorida, muito dolorosa, porque, primeiro, você foi tirado do jogo por alguém que não foi você. Esse é pra mim o primeiro ponto, você fala assim, vou falar palavrão, filho da puta de risco, me tirou dessa merda, dessa operação. Me expulsou do jogo. Me expulsou do jogo, e eu ainda tinha dinheiro, né, porque, geralmente o risco ele te tira com... Dependendo do quê? 70%. Vamos botar 70% aí pra... Principalmente pra ação, é geralmente 70%. Me tirou do jogo. Dois, além do prejuízo que eu tomei, os custos de zeragem, eles são maiores. Obviamente. Assim, eles são duros. E, eu acho que até tem que ser duro, pra não deixar que o risco, ele vire de fato, a muleta, pra você, pro trader, não zerar. Eu acho que assim, o zeragem de risco, pra mim, tinha que ser, assim, algo muito caro. Vai ter gente que vai me bater aqui, mas é isso, porque ela não pode ser algo que você vá se utilizar no sentido de, ah, vou deixar então o treino de rolar até o final. É o seu airbag, né? Ele vai ser, ele se o seu cinto de segurança, cara, vai ser seu airbag, na verdade, exatamente isso. O seu cinto de segurança já foi. Você bateu o carro, seu cinto de segurança falhou, você morreu, veio o airbag e te salvou. Então, cara, quando as pessoas vêm ali, pô, criticar a gente de, ah, pô gente, vocês querem que a gente gire, que não sei o que, eu falo, cara, não, pelo contrário. Para o meu projeto, para o que a gente quer aqui, eu não, eu não preciso, né, e aí fazendo uma, uma analogia aqui, né, eu não preciso matar a minha galinha dos ovos de ouro. Eu, eu quero que ela subviva 200 anos, para eu ter sempre o ovo de ouro ali. E quem sabe, pô, para ela ter uma outra galinha que dê outro ovo de ouro, para, pô, que ela vai, então assim, o nosso trabalho ali, além de ensinar, além de fazer tudo, também mostrar para o, fazer com que o trader, que às vezes, como o Coixinha falou no início, pô, cai ali para o trade, para o índice, para o dólar, ele entenda que aquilo é muito maior, o investimento é para todo mundo. O day trade não. Principalmente o day trade, mini índice e mini dólar. Então assim, cara, acho que o grande recado aqui, é que o trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz, e que outras pessoas que passaram por aqui também fazem, seja na mesma, seja em corretores que são nossas concorrentes e tudo mais, mas são pessoas que inclusive a gente se inspira, são pessoas que, pô, quando a gente estava começando, pô, vou citar nomes aqui, Coen, Stormer, pô, Noronha, o próprio Giba que a gente falou, o Hugo Caroni que me ajudou bastante, pô, o Rafi, o Flávio, o Flávio, o Flávio Lemos é, cara, o livro do Flávio Lemos, assim, eu já até falei para ele, ele é nosso amigo, eu falei para ele, falei que você vai ter que dar um percentual para a gente aí, porque o que a gente vende, isso indica do teu livro, assim, é brincadeira. Mas é isso, assim, acho que o mercado, a gente tem essa responsabilidade, eu acho muito bom ter algo que você está fazendo aqui, de trazer as pessoas, pô, esse podcast, a gente bater um papo descontraído, sair um pouco do nosso mundo ali, todo dia, de pô, caminhão social, apesar da gente estar de caminhão social embaixo da coisa, o Otinho está sem, está sem casaco, mas trazer esse ambiente, trazer esse ambiente mais leve, essa coisa mais leve, e trazer essa responsabilidade para o mercado, que é o que falta. O trader, ele precisa sobreviver mais, ele precisa viver mais, ele precisa, talvez até entender que o day trade não é para ele, e que ele vai viver de investimento em renda fixa, sair da poupança, Fundo Imobiliário, cara, Fundo Imobiliário é um negócio assim, e o Daniel Marinelli, que trabalha no nosso time, cara, não tem só Fundo Imobiliário, tem FIP também, tem, cara, a gama de produtos, ela é imensa, só que a gente, como ser humano, a gente é acomodado, a gente quer resultado rápido, e a gente quer coisa na mão. Muitas das vezes, o que você falou, às vezes, esse sobreviver mais, vai implicar no cara, ele desacelerar um pouco. Exatamente. Às vezes, no início, ele vai até ganhar menos, do que o amigo do WhatsApp, lá, que está, um amigo, você quer, aquela coisa. também, faltou o Ogro também. É, o Ogro também, o Stormer, enfim, pô, uma galera, também, o Flávio Twitter, o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio Ferracino, o Flávio, o Flávio, o Flávio Ferracino também. Cara, tem muita gente assim. Por mais que o pessoal fale, eu confesso que eu tenho a impressão que tem muito mais gente boa do que gente ruim, pra ser sincero. E aí, uma coisa que, eu estava falando, assim, às vezes, implica esse sobreviver mais, implica o cara ganhar menos do que o amigo dele no WhatsApp que está postando boleta que está fazendo 2, 3 mil por dia. E que a gente não sabe ser verdade, porque tem aquilo que a gente conversou aqui, o cara numa conta, compra na outra, ele vende, aí na hora que dá certo, ele posta. É, e o cara está com aquele um ano, dois anos, aquele um contratinho, dois contratinhos, que você falou de 2 mil e 5 mil. Cara, 2 mil e 5, 2 mil no índice 5 mil, eu acho que não é suficiente pro cara operar índice dólar. É suficiente pro cara começar a aprender índice dólar. 3 e 5, eu falei. É, operar é outra coisa. E aí, às vezes, o cara vai ganhando menos e vai olhando que todo mundo está em volta. Cara, a gente viu isso acontecer, eu vi isso acontecer, assim, em volta, assim, honestamente. E aí, você vai no seu ritmo mais lento e quando você vê, cara, você vai chegando mais longe. Perfeito. E a galera vai ficando pelo caminho, porque muita gente fica pelo caminho. É o famoso não precisa ter pressa, mas não perde tempo. Exatamente. Uma coisa que eu acho que também é válido a gente até colocar, partindo do... Se você está seguindo um gerenciamento de risco bom dentro do que faz sentido para você e que está te trazendo um resultado, no início, eu acho que a gente não dá muito valor ao pequeno valor, à pequena quantia que você fez. Ah, hoje eu fiz, sei lá, vamos por 250 pontos no índice, só que com um contrato são 50 reais. tira aqueles 50 reais, volta para o capital inicial para você poder dar um pouco de valor àquele financeiro que você fez para tudo mais, porque isso, quanto mais dinheiro você vai fazendo ou você vai aumentando a quantia que você vai trabalhando ali, o número de pontos que você vai trabalhando, você vai ficando cada vez mais ansioso para fazer mais. Então, você vai entrando em uma bola de neve e você vai, pô, fiz 300 pontos, amanhã eu quero 400. Ah, não, fiz 400, amanhã eu quero 1.000. Aí, pô, não fiz 1.000, você se frustra com 1.000, não dá valor a um dia que você faz 100, 200 pontos, que é um financeiro que dependendo do tamanho da conta faz sentido e aí você não dá valor a 50 reais. Se você não dá valor a 50 reais, você não pode dar valor a 100, a 200, a 300, a 1.000, a 5. A gente mora no Brasil, cara, assim, 50 reais, a gente trabalha debaixo do sol para ganhar 50 reais no dia, entendeu? É. Então, acho que a gente tem que ter essa posição de humildade, de privilegiados por conhecer o mercado. Se você conhecer, você já é um privilegiado, de certa forma. Com certeza, com certeza, com certeza. Cara, muito bacana, assim, eu acho, eu concordo muito com o que vocês falaram aí, né, até o Samuel está até batendo palma ali, ele está até... Porra, é isso, né, Samuel? É isso, né? E, e, assim, essa, essa, isso que o Lucas falou, né, eu acho que o mercado financeiro realmente, ele realmente é um dos poucos, das poucas opções ali que podem catapultar, além, lógico, do empreendedorismo, catapultar o cara do nada para alguma coisa. É, 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 é isso. E aí, quando eu digo alguma coisa, eu não estou dizendo, vai, vamos lá, ah, vou ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil daqui 20 anos, não. Tu realmente, está do nada, e daqui 20 anos, você olhar para trás e falar, eu não imaginei que eu fosse chegar aqui. Eu queria chegar longe, mas, eu olho aqui e falo, caramba, né, a coisa, andou bem. E aí, seja de uma forma ou de outra, seja o cara sendo trader, seja o cara falando, eu quero entrar, num, num, num BTG, numa XP, numa Clearman Rico, numa, sei lá, numa Necton da vida, e etc, enfim, quero trabalhar numa instituição, quero ser analista, eu quero fazer isso, quero trabalhar numa research, quero, enfim, né, e construir toda uma carreira ali dentro. E eu acho que é um mercado, acho não, acredito, e não sei se acho que vocês também, é um mercado que tem muita oportunidade. Por quê? Cresce muito, sempre vai precisar de gente boa, e pouca gente conhece, e realmente entende, ou está interessada, em estar ali dentro. Né, então assim, eu acho que realmente é privilégio, tá, costumo dizer muito também, para quem opera, que o Brasil, a Bolsa no Brasil, os fatores políticos, econômicos, etc, tudo que se passa aqui, né, aquilo que o Lucas falou aqui, que o Coxinha falou aqui, que é, o Brasil, ele passa sete, oito fases diferentes no ano, enquanto o mundo lá fora está passando um problema durante o ano, a gente já passou sete, oito aqui dentro. Isso traz para a gente muita oportunidade, muita oportunidade. A gente pega, por exemplo, vamos falar de uma ação que volta e meia acontece, e o Petrobras. Quantas vezes o Petrobras não abriu com 16% de gap? Esse ano, esse ano próximo de junho ali, caiu 20%, e dois meses depois já tinha subido 40%. Pega março do ano passado, problema lá com o presidente da Petro e o Bolsonaro. É assim, são assimetrias, e mesmo que você fale, não, mas realmente, estava caro, beleza. Não importa. Ela traz um lapso ali, aquele exagero do mercado, que, meu, é oportunidade, que pode te dar ali cinco, seis, oito, dez, doze. O Petro deu muito mais do que isso. Então, eu acho que essa, de fato, é um privilégio estar no mercado financeiro, e aí é muito importante isso que vocês falaram, que se eu pudesse resumir, isso eu resumiria em você não precisa ter pressa. Na verdade, não é nem não precisa, não tenha pressa, né? Pra você dar certo, você precisa não ter, não é uma escolha. Exato. Então, assim, perfeito. Então, não tenha pressa, mas não perca tempo, né? Então, assim, entender que você precisa apaixonar, literalmente, pelo processo, né? Você vai ter um processo de maturidade ali dentro, até pra poder ficar vivo, senão você não vai ficar vivo, senão você é um amigo que manda mil reais pra você lá no WhatsApp todo dia, né? Você vai ver ele morrer e você que tá fazendo cinquenta reais vai permanecer. Então, e cada um tem a sua fase, cada um tem o seu processo, né? Não é porque vocês são amigos, por exemplo, que você desenvolveu primeiro do que ele ou ele desenvolveu primeiro do que você ou que vocês deveriam se desenvolver juntos, entendeu? Às vezes o coxinha ele vai voar muito mais rápido do que vocês dois, por exemplo, enquanto trader. A gente não sabe. E isso não faz a menor diferença. Porque, realmente, o diferencial tá em entender isso, É que não é uma competição, né? Esse é o ponto. Não é uma competição. As pessoas, às vezes, elas levam e aí muito por conta de ambientes de trabalho e tudo mais, que se você pegar numa empresa qualquer, você vai olhar pro cara que tá do seu lado no mesmo patamar, você vai falar, alguém vai ter que ser promovido, ou vai ser eu, ou vai ser ele. E aí você entra numa competição. E aí, quando essa pessoa, ela sai e ela não consegue entender a dinâmica do mercado, ela acha que ela é uma competição. Então, eu vou olhar pro lado e aí eu vou falar assim, pô, o Otto, vamos dar um exemplo, o Otto tá tirando mil reais por dia no índice e eu, pô, tô tirando cem só. Só que assim, só que assim, só que o só, na verdade, é aquela questão, quanto de risco ele tá correndo pra ganhar esses mil reais? E o dia que der, o dia que der merda, o dia que ele errar, quanto que ele vai perder? Quanto que eu vou perder? E qual a consciência que ele tem do que ele tá fazendo? Assim, tem muito disso, assim, eu acho que o mercado, esse é um ponto que eu acho muito bacana, que ele acaba sendo muito democrático porque pessoas de qualquer nível de conhecimento do mercado podem, e aí, óbvio, você precisa estudar, você precisa aprender, mas assim, não é algo de tipo, ah, preciso fazer um, preciso ter muito dinheiro pra poder aprender sobre o mercado. Não, cara, você vai comprar um livro com todo o respeito, mais uma vez, uma propaganda do Flávio Lema, mas um livro do Flávio Lema de 60, 80 reais, que você vai ler, vai ser uma introdução à análise técnica. Daqui a pouco, você vai pegar mais, pô, você vai comprar na Time do Noronha lá, mais um outro livro. Você vai comprar, pô, um livro, cara, e talvez ali com, vou dar um exemplo aqui, dois mil, três, quatro mil reais, talvez seja ali um, não sei nem quanto é que está hoje uma mensalidade de faculdade, mas assim, provavelmente deve estar mais do que isso, uma faculdade dessas, INSPER e companhia, IBMEC, INSPER, PUC e companhia, né, ou, não vou nem falar de medicina, né, porque medicina deve ser um caminhão de dinheiro. Mas assim, com pouco, você já consegue ter um conhecimento vasto, tem muito material grátis na internet, tem muita coisa boa que você consegue adquirir pra você, até se você não quiser ser um trader, você entrar no mercado de alguma forma, seja como analista, seja como consultor, seja como assessor, seja da forma que for. Então assim, o mercado financeiro, ele é, por natureza, um mercado extremamente democrático. E aí, vida de trader, cara, é mais democrática ainda, porque você precisou de pouco dinheiro pra começar, não é muito dinheiro pra combinar, é estudar, se controlar, e ver se aquilo de fato pro day trade, por exemplo, é pra você ou se não. E a gente tem que ter paciência. Tem gente que vai montar o patrimônio, e vale lembrar, a gente não vai morrer amanhã, tá gente? Bom, pode ser até que aconteça por alguma razão qualquer, mas assim, a ideia, a espera-se que não, a probabilidade é menor. Quando você investe, você não tá pensando, quando você começa a operar, você não tá pensando, ah, beleza, final do mês eu vou me aposentar. Perfeito. Você não vai fazer isso, você vai, pô, você vai tradando, você vai se organizando, você vai pra daqui 15 anos, 20 anos, você fala, beleza, me aposentei, já tenho meu patrimônio aqui, vou ter lá meus dividendos que vão pingar todo mês de fundo imobiliário, vou ter minha renda fixa que tá bem feita. Se eu quiser me divertir, se eu quiser me divertir, e, pô, quero voltar o meu tempo lá, vou pegar um patrimônio, uma partezinha ínfima, se você não quiser, óbvio, aí tem gente que, pô, eu conheço gente de N idades, desde o cara de 18 anos até, pô, o senhor e a senhora que estão, cara, com 70, 80, 90 anos assistindo a gente. E você tem essa possibilidade, entendeu? Então, assim, o mercado, ele é sensacional por isso. Esse eu, acho que, assim, é a mágica do mercado, é a coisa bonita. Perfeito. Gente, papo aqui, forte, né? Se deixar, a gente vai, a gente fala, hein? Aqui vai. Estamos só começando. Estamos só começando. Agora, segura aí, que eu vou pro primeiro bloco, a gente vai pro comercial e já volta. O coxinha vai no banheiro, já ficou cheio no banheiro 10 vezes. É bexiga de idoso. É um negócio, acho que ele tem bexiga caída. de uma mágica condição. O cara, nunca vi. Bom, pessoal, pra quem não conhece vocês, né? Pra quem quer conhecer vocês, enfim, onde encontram vocês? Vamos começar da esquerda pra direita aqui, vai. Pelo coxinha. Então, você consegue encontrar lá todo dia no YouTube do BTG Trader. A gente tá na sala ao vivo todos os dias. Tem o meu arroba aqui, o arroba LucasCostaAT, AT, de análise técnica, cara do trader. Tanto Instagram, quanto Twitter, é só dar uma olhada e cuidado com o fake. Tá demais. É, a gente não tem, ó, não tem Lucas.CostaAT, underline, underline, at. Não tem 2A, LucasCostaAT, sabe? Que fake tá foda, né? Eu falo com os meninos, a gente tem que abrir uma franquia, começar a cobrar o pessoal pra criar fake. Tem um monte. Mas tem um macete, tem um macete pra descobrir se é fake. É só ver se o banco segue a gente. Exato. Perfeito. Se o perfil do BTG estiver seguindo, é o nosso. Se não, é o fake. Boa. Bom, do meu lado é o arroba Lucas.mclaro, também tô no YouTube, com esses dois, com esses dois senhores aqui. Lembrando, só uma coisa que eu falei, que é depois o pessoal vai puxar o meu número dele, tá faltando mulherada também. Tem a Pan, tem a Bruna, tem a Martinha também, mas assim, acho que falta, falta mais mulherada nesse nosso meio aqui. Falta muito. Então, vou mandar um abraço pra nossa, acho que seguidora mais fiel. Quem é? Gigi Monteiro. Certamente. A Gigi, cara, ela tá em todos, assim, é uma pessoa sensacional, segue a gente também, acompanha a gente e aprendeu o mercado exatamente por isso, porque não tava, não tava indo muito bem os investimentos dela, ela mesmo bateu no peito ali, assumiu e hoje ela que toca as coisas dela, cara, interessante demais, bacana, baita história. Então, faltou só você. Boa. E também tem a Ivy, né, que segue a gente, também acompanha ainda bastante, uma trader também. Moderada tá aí também. Não, não, tem, tem a Beth, tem uma, mas assim, tô falando de, é que a Gigi, ela é um ícone. No evento do banco, ela mentiu pras meninas do banco, porque ela queria uma sala pra ela ficar operando. Ela falou que ela morava muito longe, que ela não podia ir embora, que ela queria uma sala pra ficar operando. Mas aí, as meninas a gente conseguiu contornar, falei, o que é isso, ela é quase minha vizinha aqui. Como assim? Ela mora aqui do lado, como assim? Aí ela, ai meu Deus, mas assim, fenomenal. e, bom, era isso, só pra não esquecer da Marta. Pra quem quiser seguir então, também tô no YouTube aí, junto com essas feras aí, BTG Trader lá, ou então no Instagram. Essa barba é nova, hein? Otto G Spanenberg. É que eu tô, tô nas cavernas. Ah, é. É Otto com dois T's? O-T-T-O-G Spanenberg. Ah, a gente digitou o Otto e colocou o G e acabou. Exato. Pra achar o outro. Cuidado com o fake. Cuidado com o fake. É, tem o fake. Aí você olha se o banco tá seguindo o pessoal lá. Exato. É o melhor meio. Ou no YouTube, BTG Trader. BTG Trader. Não só sala ao vivo, mas vídeo educacional, fechamento de mercado. Exato. E coisa nova vindo por aí também. Boa. Excelente. Pessoal, putz, contar pra vocês que horas são aqui e vocês não acreditam. Então, vamos chegando ao final de mais um episódio. Episódio top. Se você chegou aqui até o final, manda pro seu amigo, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pro seu primo, etc. Qualquer um aí que precise efetivamente administrar bem o seu dinheiro e entender um pouco de mercado financeiro e pegar um pouco da visão aqui de três caras que acompanham milhares de pessoas todos os dias dentro de uma sala ao vivo conduz isso. Estão numa instituição grande, tenham uma boa experiência, passam a visão aqui, passaram a visão aqui de como é trabalhar lá dentro de uma grande instituição, como é conduzir uma sala ao vivo com milhares de assinantes de assinantes, não, de inscritos. Assinantes do canal. Tem isso, exato. Assinantes do canal, boa. Tá safa já. É muita sala ao vivo. É muita sala ao vivo, né? É muito reboleixo, assim, fazer do nada, né? Movimento brusco. E se você não se inscreveu ainda, clica aqui, ó, no botão vermelho, inscreva-se, tá? Clica no sininho também, beleza? E segue esse host, arroba Vasco Mamed, segue a gente também lá no Instagram, o canal, o perfil, né, dos Traders Podcast, tá falhando a mente aqui já, arroba os Traders Podcast, tudo junto, tá? E, obrigado por ter ficado até aqui, e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.